o gasto adicionou áudio aí de o brisado pronto e titã não aqui é sem HUD sem HUD, vai ser tendência no futuro Redfall, você vai ver, Redfall não vai ter HUD você é um iniciante mesmo velho, você é um noobzão tá chovendo aqui velho o gato tá falando, me dá um prato de comida aí dá um prato de comida hoje eu voltei, vou ter que fechar uma janela ali velho, tá começou a chover forte vou ter um prato de comida vou deixar carregando o jogo eu acho que ele deixou o fone aberto aí pronto o prato de comida aí o prato louco 222 é a transmissão ao vivo eu subi com breakpoint ainda, vou entrar então da Conrad a gente manda um vídeo na toinha do prato, do gato, pra chuvinha e aí um eu 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 Bota um prato de comida Bota um prato de comida Bota um prato de comida . Bota um prato de comida O que você vai ter o prato de comida Eu vou te negar.. um prato de comida ... Pra um prato de comida pra um prato de comida Dembling a trombone O que você vai безопасOur Eu quero que eu peguei um prédio comigo. Engraçando. O meu vai demorar porque eu deixei o jogo no HD. Ô Brizado, tem que tirar o HUD, viado. Se for jogar tem que tirar o HUD. Vai tomar no cu. Porra, que saco, não aguento mais essa merda. Vai tirar o HUD, mano. Vai deixar só o Buzz Lightyear, porra. Ô Dilson, vai transmitir também? Não. Que porra é essa aqui? O cara nasceu em cima de mim? Eu nasci em cima de mim. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Eu nasci na área dentro dos drones aqui. Olha o reflexo nos óculos, velho. Que louco. Ah, mano. Tem HUD. Sem HUD. Sem HUD. Sem HUD. Tira tudo aí. Ali, ó. Aqui, ó. O pata aqui. Parece um monte de pedra junto aqui. É, tira todo o HUD aí. Agora. Aqui, o HUD aqui. Ô Dilson, você vai transmitir também? Por quê? Eu tô com uma sniper sem silenciador. Transmite aí, Gasto. Onde eu consigo uma sniper com silenciador? Bora. Agora é no videogame, Gasto. Se você já tem a Twitch logada, é só ir lá. Cara, esse é um monte de drone aqui do lado. É o drone da tristeza. Vou dar um tiro nele. É uma anevoada de drone. Eles tão bugados, cara. Eles tão parados. Agora tão andando. Tão parados. Ajuda aí, o Diego. Calma aí. Tô colocando bala aqui. Ajuda. O cara começou a atirar sem avisar. Ajuda aí, Diego. Vai. Ah, deixa eu me camuflar aqui. Acho que o cara ia atirar em meio de... Vamos matar eles então. Pra ser bravo aqui. Ó, que camufa mesmo, viado. E. Não é o X não, A. E. Que B. Que B, porque eu vi o que ele levantou. Meu controle é o B. Deixa o B apertado até ele... Deve descer. Depois se aperto lá. Ah, o do lado matou nós. Eu vi. Eles não me viram. Deixa eu ver. Tô camuflado. Tô camuflado. Tô camuflado. Tô camuflado. Tô camuflado não existe. Não pode te machucar. Só que o problema é que eles ficaram aqui do meu lado agora. Tô indo embora. O Gasto já entrou. Cadê o Gasto? O Gasto tá aí, Dio. O Gasto tá morto aqui mesmo. Tá. Onde que cê tá, Dio? Mais ou menos. Deixa eu ver aqui no GPS. É, entra na sua direita, seu maluco. É, entra na sua direita. Essa árvore aí. É, mas olha o drone lá, vigiando. Não tem como não, véi. Ah, cê tá vendo? O cara não vai nem matar o drone. Você é tão incompetente que não consegue destruir um drone? Ah, mano. Jogador de rebosso de BF tá fazendo o jeito. Ah, tu não consegue destruir um drone, mano. Ah, mano. O cara tá deitado aí no chão lá, véi. Aí, ó. Vai morrer agora. É. Tá vendo? É desse jeito, cara. Agora eu morri. Não deu tempo, né? Aí, ó. É que eu destruí um drone pra vocês? Calma aí. Ô, Dio, você tá de pé, véi. Você não consegue destruir um drone? Caralho. Eu comei pra curar mesmo. Não sabia que tinha drone, né? Nem é drone, né? Atrás de você, brisado. Atrás de você, brisado. Não é, brisado. Eu caí atrás de você. O que é atrás de mim? Caí. Ah tá, calma aí. Atrás dessa árvore aí. Cadê o Dio? Ele caiu, acho, também. Não, ele tá de pé. Ô, Dio. O pato, você tem sniper pra quê, mano? Mata os caras aí, mano. Não, ele só tem essa pistola aqui. Tem que usar a bandagem. Eu também. Tô precisando de bandagem. Só tem o cara lá embaixo agora, eu acho. Nossa, aí. Eu tô morrendo aqui, mano. Embaixo, padre, embaixo. Como é que cancela a bandagem? Tem como cancelar, não? Não. Acho que tem. Tem não? Tô dando cobertura pra você, Dils. Tô dando cobertura pra você, Dils. Tô dando cobertura pra você. Só tem ali na estrada agora. Nossa. Tá curado aí, parceiro? Clodiu um sangão lá. Clodiu um sangão lá no maluco. Ó, e lá na estrada já tem carro pra gente pegar, tá? Tô matando o cara que tá na rua aqui. Cadê o... O cara que tá lutando pra um prato de comida aqui. Cadê o Gaston? O Gaston sumiu. Ele já entrou. Era eu, já entro, já. Ah, tá. Ah, é limpo. Pô, tô indo pra estrada, galera. Agora vou trocar pra... Agora vou trocar pro fuzil aqui. Silenciado. Na direção dos carros, tô indo. Pra pegar o carro. Agora vou pegar um prato de comida, então. Ô, louco! Ó, filha da puta aqui, velho. Tava escondidinho na tocaia? Filha da puta. Tava na tocaia, velho. Eu vou dirigir, vocês vão... Um prato de comida aí, então. Vê aí, o... Já tá marcada a mulher? Pera aí, deixa eu ver. Dá uma cobertura aí que eu vou entrar no GPS. Se aparecer alguém, avisa. Deixa eu ver aqui no meio da estrada que passa um monte de gente, hein. É, verdade. Que que é isso aí? É o... É o... É o Gastro que entrou aí? Não, tô na árvore. Vou... Vou parar aqui na sombrinha aqui, ó. Pra dar uma olhada no GPS. Deixa ele na moto dela. Viu? Viu? Já transformou os caras em boa. Esse cara vai na árvore aí. É uma service card. Não, já viraram pó. Deixa eu ver aqui agora. Missões. Ó... 4K Resolution. Maraca, mano. Ah, tinha o outro cara na porta. Sacanagem. Aí, ó. Proposta de missão. Não diga nada. É essa aí. É aquela ilha lá, Pato. Aquela praia lá que a gente foi naquelas cabanas lá. Tem que procurar moleque que fugiu pro mato. Não diga nada. Investigue, encontre Roosevelt. Eles estão no Centro de Pesquisa de Mercânio. Aí, ó. Aí atrás aí, ó. Precisa andar com o carro? Tão brisado. Brisado. Entra aqui, PSG. Não diga nada. Acho que tem um carro aí, mano. Paralho. Os caras estão sempre no canjinho. Ai... Meu ar tá carregando ainda, cara. Ai, ai, ai. Entra aí. O pão tá bugado. Fala pra onde a gente tá aqui. Centro de pesquisa de mecânica. Deve ser aqui perto, não deve ser onde. Vou marcar no mapa aqui. Nossa, passou uma F-250 do lado, né? Não, você tem que guiar, você tem que guiar, porra. Quero gasto, quero gasto. Quero gasto. Cara... Que isso, que isso? Explode o carro do nosso lado, de boa. Perdemos o carro. Desce do carro, velho. Cara, eu fiquei duas horas tirando o carro. Ficou em chamas. Na hora que o carro explode, você passa do lado, aí é tu bebinha. Lógico que é. A minha que não é, velho. É que não precisava explodir o carro. Como é que conserta o carro agora? Não tem como consertar, velho. Ele vai fumando agora mesmo. Mas não estava a 200km de distância... E agora? Agora ele está pegando fogo. Sai do perto do carro. Está levando ataque de artilharia aqui. Sai do perto do carro, o carro está pegando fogo. Não dá, não cancela a bandagem. Não tem como cancelar a bandagem, não, velho. Eu vou morrer com essa... Ai, caralho. Ah, é a culpa do pato. O pato panguando aí. Olha o cara aqui no tanque aqui, mano. Olha o cara no tanque ali. Ai, caralho. O gasto, ajuda aí, velho. Como é que vamos matar esse cara aí? Não é cara, aquilo ali é um drone, velho. Não, pato. Isso aí é o cara da logística, velho. Deixa eu dirigir. É, vai, vai. Vamos fazer... É, porque ninguém ficou na logística. Eu não sabia para onde eu tinha que ir, velho. Eu gastei uma bazuca por causa de vocês. Parabéns. Não, Maria. É para gastar mesmo. Você quer economizar bazuca na guerra? Bazuca é para matar aquela mulher sniper lá. Para matar a mulher, mano. Pô, agora dá uma cobertura aí para mim, por favor, enquanto eu me curo. Tá, calma aí. Nossa, já está vindo uma flash aqui. É flash. É flash. É flash. Então não está vindo insistir alguém, pode avisar? É conclusão, pô. Tá tranquilo agora, calma. Vai, vai, vai. Tranquilo. Tá. Tem mais ninguém mais. Agora a gente precisa achar um carro, um helicóptero, alguma coisa. Helicóptero, melhor. Todo mundo... Na verdade não, era ali do outro... Todo mundo... Todo mundo camuflado aí aqui na graminha aqui, ó. Vamos fazer uma reunião aí. Pronto, ó. Tá ditando regras, ó. É o A aqui, cara. O cara falou pra mim se deu no B, aí eu levantei. O B é pra descer. O B é pra descer. O B é pra descer. É... Tá camuflado aqui, ó. O B desce e o A camuflado. O camuflado na sombra do dia, ó. O camuflado na sombra do dia, ó. Não, ó. Sou bravo. Ó, o B é onde é o bagulho, o brisado já marcou. O B é onde é o bagulho, ué. É. O B de bagulho, mano. Agora a gente precisa chegar lá. Daí a gente precisa ir um transporte, um carro. Procurem aí no GPS. Quem achar primeiro, fala. Ah, é aqui do lado. Achar primeiro ganha? Tá bom, então. Aqui do lado é onde? Marca o teu aí. O B? O B no mapa, você tá falando? É, mas a gente vai dar a pé? O B no mapa é o... Ué, ainda põe a pé. É? É dois quilômetros daqui, você vai andar... É, eu prefiro pegar um carro. Dois quilômetros é quinze minutos a pé, pô. Tem moto aqui. Ó, cês tão aí no GPS, ó. Aqui tem moto. Tem um carro ali, ó. Aqui tem moto. Tem dois carros ali. Aonde? Marca aí. Não, aqueles lá não. Aqueles lá não. Eu já olhei. Marca aí. Ó, tem moto aqui. Se dois quiserem pegar a moto, tem duas motos ali, ó. Aí dois e se vira. Não, se tem duas motos era pra andar pra... Dois mesmo, né? Sacanagem pra você jogar em mim. Ah, mas tem mais duas motos aqui também, ó. Tem aqui e tem aqui. Aí, pronto. Já achamos locomoção. Ó, no A vem eu... Vou lá em cima então pegar numa. Então tá, cê pega no A ali com o... Com o Gastro e eu e o Gil vamos lá no... Vamo lá, Gil. Dá dele, cara. Tem cara lá em cima. A gente é no... Na mais longa lá. Eles vão pegar nessa que tá mais perto. A gente se encontra lá no ponto B, galera. Ó o... O Dorf lá, Gil. Salve, Pato. Consegui acertar... A net aí. A minha net tá de boa, cara. Eu acho que é depois que passa pro videogame mesmo a parada. Tô fazendo 480, cara. É o videogame que... Que não... Vai ter que esperar a próxima dash. Tenta ligar pra empresa de internet, cara. Não, tenta ligar pra empresa de internet também, pra não melhorar da internet. É, trocar o... Onde que é, Gil? Cê sabe mais ou menos? Quem é? Quem é que veio junto com a gente aí? Só tem duas motos, porra. É o Gastro. O Gastro, pessoal. O Gastro. Era pra você ir junto com o brisado. Tem como subir aqui, não? Só bem. Vê se dá pra subir. É ali em cima, ó. Guia o Gastro lá, onde tá a outra moto lá. A gente se encontrou lá no ponto B. Cê tá indo pro ponto B, Gil? Não, tô indo pro ponto B, Gil. Ah! Tomando, cunho seguindo o cara, velho. Nossa, ficou na hora. Ponto B. Ah, é só seguir a... A linha do trem, porra. É que eu cheguei na moto dos caras, então. Ah, o... De peluru remoto. Não, tá aqui, tá aqui. É só seguir a linha do trem, porra. Pra chegar lá no ponto B. Bota nem buzina, não é sacanagem. Ah, é minha, porra. Vai lá, outra, vai lá. Eu vou pela linha do trem. Não sei... Tô dando a dica aí. Red Dead Redemption. A gente faz o maior barulhão de moto aqui, os caras lá em cima. Que isso, cara? Ah, mano. Que isso, velho. Caralho, cara. Tem uma espada na cara. Eita. Andei, andei, velho. Vai lá, uma moto voando. Uma moto voando ali na estrada, velho. Olha lá. O cara tá no grau, velho. É, mano, velho. Pode ser andada em brindada, velho. Fica na linha do trem, eu falei pra você ir pela linha do trem, é mais seguro. Valeu, velho. Falou de um na estrada, que massa esse jogo, velho. Eu não quero, eu não quero mais seguro. Quero mais rápido, velho. Ah, já, a linha do trem ficou junto com a estrada, velho. Ah, na linha não tem um cara que atira em mim aqui? Na linha do trem é isso aí? É. Caralho, os caras que atiram em mim, vou pular na linha do trem, velho. Tô me caçando na linha do trem aqui, só falta vir um trem aqui pra me caçar. Agora vou dar uma olhada no GPS, acho que deve tá chegando. BF1. Tá chegando, mais uns... BF1 mesmo. É, BF1 mesmo. Conseguiu, paga novo aqui. Eu vou fazer manobra. Você tá parado aí, mano. Cadê o... cadê o... Não, mas eu tava esperando vocês passarem, não sei se eu bater em mim. Cadê o Gasto? O Gasto ficou lá pra trás, foi ele. Ah, Gasto. Pega a linha do trem aí, Gasto. Olha que maneiro, mano. Parece... Lembra aquela ação do Forza Horizon, com o cara correndo... Um pantano também. Nossa, tá maneiro mesmo essa... Uma peste aqui. Falou, eu já erramos. Já ficou pra trás, já, velho. Passou já? É ali, ó. É aquela... aquela base ali, não é? Já tô aqui, já. É aquela base ali. Ué, mas não é aí. Não é aí que tá... O ponto B não, viado. Vocês marcaram errado, então. Então... Agora a gente... A gente volta um pouquinho. Um pouquinho depois do ponto... Ih, cara. É do outro lado da montanha. É, agora é só pegar a outra parte da linha do trem, que vai dar um fim do trem, tá ligado? Na linha? É porque ia na praia. Do outro lado da montanha, cara. O... 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 O cara, velho! Porra! Você me jogou pra fora da estrada, velho! Carai! Road Rash, mano! Ele não pode te machucar. Nunca jogou Road Rash, não. Carai, velho! Quase que eu bati na arma, velho! Eu tô morrendo agora, velho! Nossa, aqui tá difícil dentro do túnel. Ela fica pulando. Nossa, que trombei, velho! Acidente logo na frente aí, galera! Cuidado! Caraca, vocês tão aí dentro do negócio? É, velho! Pra ficar aí dentro do negócio, hein? Eu não sei, cara. Eu sei que é no final da linha do trem. Não acabou essa linha ainda. Cara, eu tô embora. Aqui no final, velho! O cara tá perdidinho aí, velho! Passou. Ah! É que é o túnel! O final da linha do trem é o túnel, carai! É em cima do túnel. É. É só subir ali, ó. Ah, então é ali dentro mesmo do túnel, então. É só subir a graminha ali agora. É dentro do túnel, não. Ah, essa é aquela fase, brisado. Que eu acho que tem que ficar na montanha, né? Pra ficar mais fácil de matar. Lembra o gasto? Que na montanha fica mais fácil. Caraca, eu não tô morrendo. Então a gente tá encerrado, então. Então eu acho que a gente já veio no lugar certo, que é aqui. Tá parecendo ser a montanha. É aqui, é aqui. É aqui. É aqui. É. Nossa, o pato cê tá do outro lado, pato. Não, eu tô subindo a montanha. Eu já tô ligado. Vai, joga assim. Vai. Tem que subir a montanha. Fica mais fácil atacar a base. Mas a montanha é mais longe. Não faz nem sentido. O tio de moto no meio do negócio. A base é aqui, não é onde vocês estão aí? Eu vou subir essa montanha aqui, ó. Pra atirar nos caras lá. Não era isso que a gente fazia? Como é que você vai subir a montanha? Ah, mano. Ah, não. É nessa montanha de trás, cara. É aqui, ó. Onde eu marquei o ala. É montanha errada. Tô voltando pra moto. Se eu sair dessa moto, tá cheio de cara aí, Dil. Eu tô usando o drone aqui. Eu não tô vendo o inimigo não, velho. É, mas os caras tão tudo camuflados aí dentro. Lembra, não? Que eu casei o caos aqui, sem querer. Só porque eu destruí um drone. O Dil não tava. Tava o gasto. Ah, é. Eu tô vendo um drone ali, velho. Ô, Dil. Entra no seu GPS aí. Eu destruí ele, sensuosamente. No seu GPS você vai ver um ponto A lá. É em cima de uma montanha lá que a gente tem que ir. Isso não dá rumo. Vai ficar mais fácil o combate, tem que ir lá no ponto A. Você tá ligado, né, Gaston? Você vai querer fazer isso? Eu vou, eu vou lá. Antes que os caras destruam, antes que os caras cheguem logo? A gente já consegue se esconder. É quase não, mano. É quase não. Eu marquei o ponto A lá, o brisado. Eu acho que é mais fácil. Não tem necessidade, cara. Não tem necessidade. A gente já tá aqui. Não é no ponto A, não. Não é não? Não. Eu tô chegando já no ponto A. Mas não é uma montanha que atira nos caras lá, Brisa? Meu Deus, cara. Não é, cara. Então, mas aqui passa uma estrada e aqui não tem estrada. Mas os caras tão alerta porque eu dei um tiro aqui no drone mesmo. Viu? Só ficar escondido. Agora você fala pra gente se esconder, né, viado? Então escolhe um local bom aí, Gaston. Marca aí pra gente ir. Eu tô num lugar que parece que é bom. Eu tô indo pra lá. Nossa, só explosão ali, velho. É o brisado que já tá tretando com esse cara. Vou até parar de atirar aqui. Já subiram o helicóptero pra me caçar aqui, viu? Tá amuflar aqui. Morre o deus, não morre. Chuta louco, os caras tão tirando nem... Nossa, tem um drone aqui na linha aqui. Vou jogar de novo. O Durf, desculpa, tá? Eu tô um... Concentrado aqui, deixa eu ver. Nossa, eu nem tava no balinho morrendo. Importante é o gameplay. Missão do GTA San Andreas. Isso aí. Moto tirotei, linha de trem, faltou o Big Smoke. É verdade, cara. Até eu morrer agora. Faltou só o Big Smoke. Ó, cê tá ligado onde eu tô aqui, né, Morpho? Só... Só subindo. Dwarf, caralho. Dwarf, cara. 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 Ah, velho. Eu não sou streamer. Tu fica prestando atenção em jogo e na tela do stream. Eu não sou acostumado, cara. É demais pra você, velho. É demais, cara. É demais. Se mascar um estudante, o cara pode respirar, velho. É tomando fio. Tomando fio. Pô, tem muitos copos por aqui tarde de descoando, cara. Ele tá me caçando, mas eu já tô morto. Esse é o meu segredo. Eu já tô morto. Ele tá me caçando, mas esse é o meu segredo. Eu já tô morto. Brezado nesse momento. Eu já morri hoje, cara. Eu tô indo pro cadáver do Dio ali. Eu tô dando a volta na montanha. Ele tá teleportando pro cadáver do Dio aqui. Tô dando a volta na montanha. Não dá pra subir. Até ficar uma hora andando volta na montanha. Peraí o cadáver do Dio aqui. Pô, quem já tá na posição já pode começar o ataque aí, galera. É, mano. Mas esse morro aqui é complicado, né, mano? Não vai subir ninguém. Vai ficar todo mundo quieto. Não vai subir ninguém. Ia, pai. Dei de cara com o drone aqui agora. O Gasto tá morto ali. O Gasto morreu? Aí, morri. Aí. Aí. Acho que não tem como nem salvar. Deixa eu ver. Tô com um bichinho aqui, você. Um sonista aqui, velho. Qual é isso? Rapaz, eu tô no grau aqui na moto. Acho que eu consegui subir essa porra. Tem ainda. Eu tenho que pegar coisa de... Autocross total aqui, velho. Bazuca. Vou pegar bagulho pra fazer bazuca. Pô, os caras são invisíveis aqui, mano. Subi, porra. Tô aqui em cima. Eu tô em cima de um negocinho que dá pra fazer paraquedas aqui. É... Falta quanto tempo aí o Gasto pra renascer? Já era. Na hora que eu... Saudade da minha... MP5. Cheguei numa mini base dos caras aqui, velho. Vai piorar o ovo ali, hein? Na hora, só não me derrubar. Só que dá pra empurrar aqui. Dá. Ali, eu vou explodir aquele dali do nosso achado ali. Cadê a base dos caras aí? Pô... Tô totalmente errado. Nossa, esse é o líder do esquadrão? Esse é o cara que dá pra agir, velho. Ah, é atrás de mim. Atrás. O general do exército pra cá. Que importaria, gente? Esse é o atual leader? General? O general da bolha. O general da bolha. Importaria. Vanir pato mesmo. Importaria, velho. Ó a burocracia aqui do bagulho. Ah, mesmo. Aqui o bagulho é organizado, irmão. Não é bagulho isso não. Ah, cheguei no... Até o crime organizado. Cheguei, cheguei. Aqui, aqui. Vocês duvidaram de mim, ó. Cheguei, seus viados. Aquele cara ali é civil? Tá vendo ali? É. Aqueles dois ali são civil. Um é civil. E o outro? Cadê o gasto ali? Os dois são. Caraca, é difícil olhar os caras daqui, mano. É, ele caiu daqui. Caralho, mano. Eu fiquei sem munição de novo, mano. É aqui mesmo, velho, que é melhor vir. Pra matar os caras. Vocês já tão matando já ou tá esperando ordem? Eu consegui matar um. Pô, Di, eu busco os caras do telhado, são os principais. Eu já vi um. Vou matar, tá? Caraca, o cara ficou protegido pela pilastra. Incrível. Acho que ele vai alertar os outros. Matei. Levei um do telhado. Aquele ali é o blindadão. Vou tentar matar o blindadão. Isso, morre não, desgraça. Fala mais ou menos onde ele tá. O que é macho, cara? Não sei. Dá cal. Cuidado que tem muito civil aqui, hein. Eita, porra. Isso, ô, Di. Caralho, Di. É um bagulho de lançar míssel, lançar foguete ali. Eu queria até matar um civil, mano. Não pode. Mano, se é pra fazer barulho, então toma aqui, ó. Não, não pode não. Aqui é a bulha do bem. Matei o penente aqui. É, eu vou tirar o silenciador também. Cadê o Gasto? Ô, Gasto, chega logo aí que você vai perder a brincadeira. Tá todo mundo matando. Opa, eu nasci lá na puta que pariu. Eu mato em comandante de infração aqui. Atenção inimigo! Estabilizado é louco. Mata comandante de infração. Ô, louco! Bomba, galera! Minha mão do meu pau. Nossa, a moto saiu burro. A moto já era. Caralho! Caralho, velho! Até onde tá vindo esses tiros? Pato, você não consegue, Pato. Nossa, tô ferido. Vou ter que recuar. O Pato recuador não existe. Não pode machucar. Mais uma moto. Mais uma moto. Caiu, Gil? Dio, bomba! Sai daí! Sai daí! Recua! Calma aí que eu não tive treinamento de caçador não. Calma aí. Vou tirar essa moto. Aqui que é a porta da frente pior. A gente já jogou. Aqui que é melhor. A gente já jogou essa fase. Caraca, complicado ser tão tido de sniper, mano. O... O Gasto talvez dê pra... Pra fazer... O Gasto! Como a gente tá atacando a base traseira, tenta vir pela frente. O oeste tá morto ali. Não, gente. Ah, vou na sua perda o Gasto que vocês caíram aqui. Onde cê caiu, Gil? Tem gente aqui! Tem cara aqui! Onde cê caiu, Gil? Não sei, velho. Tô no meio do mapa aqui. Não tem como ele falar calma. Eu vou tentar salvar ele, calma aí. Não, calma aí. Eu achei. Vale caindo aqui da montanha. Meu Deus! O cara joga com o Hood. Tá vendo? Não, ele tirou. Ele falou que ia tirar. Não, tem que tirar. Se não... Se não fica zoado. Confia. Ah, tá... O cara joga com o Hood. Porra, eu vou te matar. Eu vou aí pra dar TK. Tem como dar TK? Não, tem como explodir. Eu vou explodir ele, então. Ah, mano, eu desisto de usar a CZ no... Eu desisto de usar a CZ no... Bom, tá... Tá mais calmo agora, galera. Ah, não, eu tô com todo mundo. Deixa eu ver. Dá até pra ler o chat. Aprende com o David Jonas Pato. Se tirar o silenciador, parece que não faz barulho. Vai mais barulho, velho. Ó, tem um Hood. Eu acho que tá doido. Não dá cobertura. Porque não dá pra ver. Michael Bay, Michael Bay. Essa do David Jonas foi foda, velho. Michael Bay. Pô, dá pra pular de paraquês aí, hein? Gente, vou pular. Vou pular, vou pular. Olha lá, o cara foi pular. O cara caiu, velho. Que cara? O cara caiu. Ah, não. O cara... Olha o defunto. Quem que é esse defunto aqui? Pô, mano. Não tô nem enxergando os caras hoje. Sacanagem. O cara foi direto pro chão, velho. Pô. Eu fui. Como é que pula? Como é que pula? É um... Você chega na beirinha, aperta lá e coloca o analógico pra trás. Sai, 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 sai. Ah, mano. Sempre tem um cara na... Ah, eu não caí, mas eu fui metralhado no ar. Eu vi. Tá só morrendo ali, coitada. É pra descer então, galera? É pra descer sim, bora. Bora descer, vamos descer. Pô, renasce o tio aí, quem tá... quem é médico? Não, já era, já deu... morto em combate. Não tem como subir aqui. Já tem como subir aqui. Já tem como subir aqui. Morreu na hora. Morreu na hora, carai. Eu tava no ar ainda, velho. Vai morrer num paraquedas. Eu também, quase morri aqui. Na queda aqui. Você tá vivo? Ô, bizarro. Eu tô aqui embaixo, matei todo mundo aqui. Hum, poderoso. Então eu vou pro lado de paraquedas também. Lá vou eu. Aí vai cair também. Cês tão atrás de mim, pô. Eu vou, eu vou, eu vou descer aí de paraquedas bem na tua frente aí, ó. Ah, moleque. Aqui é profissional, cara. Caralho, mano. Porra, eu não consigo enxergar nada. O pato profissional não existe. Ele não pode te machucar. O pato profissional. Achei dinheiro aí, rapazes. Achei dinheiro aí, rapazes. Vai ter que procurar um computador dentro do salão principal. O pato senhor óbvio não existe. Ele não pode te machucar. Aí, achei. Caraca! Achou a informação, Brizado? Pouca mulher aqui. Caralho, meu tamanho tá muito ruim, mano. Tá maluco, mano. Nossa, a arma com silenciador parece que faz menos barulho. Computadores no prédio. Computadores no prédio. Ai, caralho. David Jones ensinando a jogar videogame. David Jones Gamer não existe. É porque o gordo e o mago são diferentes. Pô, deixa eu ver um negócio aqui. Gasto, a gente tá no prédio principal. É só subir. Obrigado. Todo mundo olhando uma porta só, mano. Já tá limpo. A gente já matou todo mundo. Parece o time do titanão e bolsinho, sei lá. É, porra. Igualzinho, mano. E cinco malucos olhando uma porta só. Tá precisando recarregar. Galera, procura informação em qualquer computador aí que aparecer aí. Eu tô subindo aqui o andar do prédio. Achei um PS5 aqui, velho. Tô louco. Tá morto. Tem uma C4? C4. C4. Fogada incendiária. Carada, mano. Olha esses... Cara, incendiária. Nossa, os caras é tudo sonista aqui. Tem PS5. Vai pegar? Para que vocês estão explodindo aí. Estou atirando no PS5. Carroça. David Jones já teve a versão fat. Está slim, hein? Quando lança a Pro. Ah, o Pro ele já é, né? O jogador de BF tem problema, mano. Achou o brisado? Eu acho. Achei. Boa. Confira suas informações, deixa eu ver. O esconderijo fica no lugar em Widkost. Os sobreviventes planejam se reunir na estação Ponto de Acoragem. Fica na parte sudoeste de Widkost. Perto do morro... Widkost, Widkost, Widkost. ...observatório. Morro Observatório é sudoeste. É aquela praia lá de... Ô, pato. Marca aí. Você marcou? Ah, estou ligado. Tem que ir lá conversar, arrancar a informação lá agora, né? Bora ver um helicóptero. Quem que é o ponto D? Eu gasto. Tira o seu ponto aí do mapa, seu viado. Você deixou o ponto D aí. Agora a gente tem que ir pro ponto B. Pegar o helicóptero. Aqui deve ter helicóptero, né? Puta que pariu, velho. Caralho, brisado. Que merda. Uma caixa aqui, ó. Opa. Eu quero caixa. Final do corredor. Pra que a escada, né, brisado? Não precisa, né? Não. Não precisa. É caveira. É caveira, porra. Último andar, final do corredor. Ah, do prédio principal? É, onde vocês estavam. Antiaérea aqui, brisando aqui. Achei uma SNR, mano. Onde que tá essa aí? Esquerda ali, ó. Não, essa aí é R. Valeu, valeu. Ah, vou pegar pra mim, mano. Não, mas... É... É caixa? É snipe. Se for caixa, todo mundo pode pegar. Ah, não. Não é snipe. Não, mas você pegou dentro de uma caixa? Sim. Então todo mundo pode pegar, seu viado. É só falar onde tá. Ah, já tem. Mano, tá na frente do prédio aqui. Na frente do prédio. Você sai do prédio, desce no jardinzinho, tem uma caixa. Valeu. É uma sniper? É. É. Whoopile? Quem que é isso que tá na minha frente? Eu. Vamos ver aquela sniper, né? O que é DMR, cara? Olha isso, cara. DMR? Não sei. DMR. É arma? É. Não, eu quero ver essa daqui. Esse anti-air tá vivo ainda, cara. Tá, brisando aqui, deixa ele me ver. Que pariu, sério? Não tem culpa de nada. 50 signos de kit médico. Não tem culpa de nada aí, cara. Quem soltou essa porra aí, carai? Olha os caras, avisa antes do viado. Estou soltando porra aí, mano. Os caras ficam metendo o C4 ali no bagulho e nem avisa. Pô, essa sniper parece ser boa mesmo, velho. Eu vou ficar com ela. Eu upei ela, só que eu preciso de arma de peça de fuzil de precisão. O pá é no armeiro, né? Sim. Mas tem como desmontar a arma? Deixa eu ver com o Dorf. O Dorf tá de boa. Tem como desmontar, não? Não. Desplicar a pintura. Desmontar eu não sei, mas dá pra colocar um monte de acessório nela. Porque minha SMG, quando eu troquei a sniper por ela, ela pela sniper no caso, aí eu desmontou. Porque ela não existia no meu inventário. Cara, tá chovendo tanto que eu não escuto nenhum jogo, velho. Que isso? Poder do realismo. Não, mas não é no jogo que tá chovendo, é aqui em casa. Tá ensolarado aqui. Poder do realismo. Ensolarado? Você tá no Japão? Fantasiado, me respeite. Mano, MP5, cara, mora, não sei o que você fez aqui. Pô, e aí, tem helicóptero ali? É, tem helicóptero? Aqui? Helicóptero, eu vou no mapa, se dá pra ver. Equilóptero. Essa base é grande, deve ter um heliporto aqui, velho. Não, tem não. Caralho, para. Mas eu acho que aqui... Acho que no Lago Buckington tem, mano. Acho que no Lago Buckington tem. E aí, como que a gente vai? Algonçado. Bora, não pode estar avançado, mano. Vê se tem helicóptero. Pera aí. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver. Lake Boomer. Ó, no depósito de armamento tóxico, a bolha, tem um carro. Ah, aqui embaixo tem um carro, ó. Vamos pegar esse carro aqui. Marquei com botão A lá. De carro, então. Bora. Ó, Midnight, parece que tá quase tocando no chão. Ó, penteou o facô, velho. Penteou o facô. Penteou o facô. Não, penteou o facô. Não, penteou. Penteou o facô. Penteou o facô. Ó, penteou o facô, velho. Tá com saco no mundo. Bom, é um bug, né, mas tá valendo. Só cabe dois. Pega a moto lá. Tem moto lá do outro lado, galera. Cadê a moto? Vem um comigo e a moto tá lá do outro lado. Pega a moto. Calma aí. Marquei aqui, ó. Obrigado. Quem veio comigo? Nossa, mas tem uma moto só desse lado e a outra moto tá do outro lado. Quem tá comigo aí? É o Gil? Eu? Eu? Vai de GPS aí, então. Vamos esperar os caras para os caras seguirem a gente. Eu acho que só tem uma moto aí no bagulho, né, velho? Só tem uma moto aí, cara. Sério, velho? É, tem uma. Putz. Eu não sei onde tem outra aqui. Calma aí. Acho que tem outra. Não sei onde tem outra. Será que não tem como mais um cara subir no carro, não? O Gasto, coitado do maluco, cara. Vamos procurar um carro pro Gasto, aí. Ah, ali, ó. Ah, ali, do outro lado tem moto. Tem que você ver aqui? Olha lá, ó. Tem que você ver aqui, Vieto? Gasto, só seguir a sua esquerda. Tem uma moto lá. No teu GPS lá não tá no B. É porque os caras vão... Porque os caras vão seguir a gente. Eles vão poder entrar no GPS. Eles tão de moto. E você vai estar de GPS, entendeu, Gil? Ah, é? Então deixa eu sair aqui. Tá bom, eu vou de GPS. Agora eu não posso entrar no GPS, vai, cara. Achou não, Gasto? Mas eu posso, meu velho. Tá chegando. Tá, já pegou, não? Não, sobe a sua esquerda aí, Gasto. Tem que subir o morro. Sobe o morro aí. É um relevo aí. É naquela ilha ali que tem que ir? Aí, pegou, pegou. É, a gente tem que pegar e interrogar um cara lá. Então não tá em estrada até lá. Enquanto pode. Pera aí, eu sou o GPS. Pera aí. Eu sou o GPS, vocês vão seguir o carro. Gil, você vai fazer o seguinte. Você vai vir pela estrada aí. Pega a estrada. Aí, Gil... Ai, caralho. É uma montanha, o bagulho é uma montanha. Eu falei que não tem estrada, velho. Tem que... É, você vai seguindo reto aí. Os caras vêm seguindo a gente. Vai, segue reto. Eu tô no GPS, vai. Os caras seguem a gente. Tá bom, cara, ó. Quando chegar lá na estrada, você vira a esquerda. Entendeu? Enquanto um tá interrogando, o outro tem que cobrir a casa. Porque um tirinho interrompe a animação. Tá. O que que é a esquerda? Não, não. Vai reto aí. Quando chegar na estrada, é a esquerda. Eu viro pra direita. Olha os caras, velho. Estão se matando aí. Ó, vai... Cesso, segue reto. Não precisa nem virar, é. Segue reto. Vai reto. Olha os caras, Gil. Calma aí, velho. Ah, eu vou ter que... Ó, a próxima é a esquerda. Próxima entrada é a esquerda. Não, isso aí não é estrada, Gil. Isso aí é um corre. Você falou entr... Não. Você falou entrada. Próxima entrada. Meu Deus do céu. Eu falei estrada, entrada é estrada, porra. Ah, nunca mais. Aí, ó. Quando chegar na linha de trem, você vai pra esquerda de novo na linha de trem. Você entra na linha de trem, entendeu? Passa o túnel lá dentro. Lembra o túnel? Ah, mano, pato, pato, você está rebaixado, pato. Não. Pera aí, pera aí. Segue a linha do trem, você vai passar por dentro do túnel. Segue a linha do trem. Você está rebaixado, pato. Só que você está seguindo a linha de trem errada, velho. Pera aí, pera aí, Gil. Dá um pau de... Ah, mano, eu estou sacanagem. Esquerda, esquerda, esquerda. Pega a linha do trem esquerda. Esquerda. Ah, você está sacanagem, velho. Não estou, não. Eu sou o GPS, confia. Só tinha uma linha de trem. Só tinha uma linha de trem. Esse cara, esse cara é o comandante da fração. Confie em mim, eu sou o... Eu sou o... Você vai passar a linha do trem, vai descer o morro. Vai passar o túnel, vai descer o morro. Torce pra não vir... Torce pra não vir um trem. Nossa, mano, nossa. Esse é o comandante, esse é o comandante, né? Tem que virar um trem. Isso está pedido. Tem que virar um trem. Tem que virar um trem. Vai aí, segue aí. Vai descer o morro. A gente dá pração, a tropa tá ferrada. Aí, sai da linha do trem agora. Sai, sai, sai. Dá um pause aí. Dá um pause aí. Dá um pause aí. Cara, o gás, tu cadê? O gás tá lá atrás ainda. Dá um pause aí. A gente tem que descer esse morro aí. A gente consegue, Gil? Tá muito alto aqui, né? Não. Calma, você fez dar uma puta... O cara fez dar uma puta volta pra voltar aqui no mesmo lugar? Não. A gente vai descer o morro. Olha lá. O brisado conseguiu. Ali, ó. Ali no cantinho da... Ai, meu Deus. Também conseguiu. Aí. Agora, quando o terminal morro é direita. A gente vai chegar numa praia. A praia vai dar direto lá onde a gente tem que ir. Meu Deus do céu. Cadê o gasto, galera? A gente sempre esquece o gasto, velho. O gasto fica pra ela atrás. Ali, ó. Já tem um barco ali, ó. O gasto tem que ir contigo, velho. Vamos esperar o gasto aqui. A gente vai pegar aquele barco ali agora. Um computadorzinho aqui, tá bom. Sei lá o que que é. Gasto, cê... Cê passou por dentro do túnel? Já. Tá chegando aqui, já. Cê vai descer a direita aí. Só que essa roupa pitra consegue camuflar, mano. Quer dizer que não ia camuflar, não. Mas camufla. Olha o gráfico, velho. Chegou o gasto. Pô, vamos parar de dar esses tiros aí. Que pode alertar os inimigos que estão ali perto, velho. Eles estão à esquerda, os inimigos. Ah, mas... O silenciador... É isso aí. Aí, vambora. Fica gastando bala. Depois acaba a bala. Bala? Vai, Gil. Você que é o piloto aí. O cara não quer subir, não, velho. Vambora. Bugou. Bugou, velho. Tira o barco daí. Daí ele desbuga. Tá faltando um ainda. Não, bugou, velho. Ele tá bugando, velho. Ele tá bugando. Calma aí. Tira o barco, é. Tira o barco. Vê se cancela. Cancelou. Agora o gasto desceu. O barco não dá ré, não. O barco não dá ré, não, hein. Pô, somos três do esquadrão, né. Da bolha e um convidado aí do Brasil, ó. Por que que não usa mesmo o uniforme, velho? Eu sou comando de brasileiro. Você já tá ligado que é lá naquele farol, né? Sei. Não é melhor a gente parar nessa ilha aí. Primeiro nessa praia aqui, não. É. E nadando. É. Porque chegar lá... Não. Tá longe ainda pra ir nadando. Mas ali na... Na esquina já dá. Não, o cara é aqui já, ó. Então. Já dá pra ir nadando aqui, ó. Ó, tem uns cara... Eu acho que ele precisa, calma aí. Tem uns cara à direita nossa ali, ó. Mas eles tão longe, eu acho. Dá pra ir. Nem pra gente cruzar aqui, ó. E aqui é perigoso, hein. Tem muito inimigo aqui, velho. Calma, confia. Olha o gráfico desse jogo, velho. Vou atracar ali, ó. Vou atracar ali. Tá ligando no Drift. Durf, assiste aqui que aqui é profissional, cara. Sem HUD. Só tática de guerra. Só tática de guerra aqui, velho. O pato-coringa... O titã-coringa não existe. Ele não pode te machucar. Galera, que que vocês acham da gente matar todo mundo e depois só interrogar o chapéuzinho vermelho lá. Tá bom, então. Caralho, mano. Um cara é queixo analisando, mano. Isso. Vai matando. Minha vovó, mano. Que isso. Quanto mais em silêncio der pra matar, melhor. Eu vou por aqui pela direita, então. Tô junto. Eu vou ficar quietinho e meter bom por aqui. Brisado, ensina as gírias pra gente de... 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 Aquilo ali é um civil, tá? Não mata, não. As gírias? As gírias. As gírias. As gírias. As gírias. Assina aí, Brisado. Como é que é? Perímetro, perímetro. Eu vou fazer umas gírias agora pra ver. As clientes aqui dentro. Brisado, é melhor dar uma recuada, hein? Você tá dando muito na cara pra aqueles dois lá na frente, lá, ó. Eu sei, cara. Calma. Tem... Três caras aqui andando junto. Calma. Então. Quatro, tá? Quatro caras no mid. Eu vou chegar pra ajudar, peraí. Aí, tá os quatro aqui, mano. Por que que a gente não se espalha pela ilha, caramba? Não. Vamo pegar os quatro caras. Quem atirou esse do comando? Mas eu tô me enxergando. Pô, você tem que dar calma, mano. Caralho, sempre três em volta de mim, cara. Tem que dar calma primeiro, cara. Eu tô subindo. Eu tô subindo pelo norte. Tô subindo pelo norte. Tô subindo pelo norte. Aí, pronto. Ali, pô. Tira silenciador, galera. Agora é guerra. Pô. 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 Não tô nem enxergando o cara. Tem um cara escondido atrás da árvore. Pega a cobertura, brisado. Fica... Fica sem cobertura, não. Cai atrás da árvore aqui, carai. Eu vou cair. Caraca, esse cara é chato pra ajudar a interna. Tá doido. Eu caí do teu lado aqui, brisado. Nós dois caídos. Vamos dar uns quickscope. Calma aí, então. Calma aí. Eu vou dropar o kit médico pra vocês aí. Poxa, você estava aqui atrás da casinha aqui? Eu não tô mais? A gente tá no norte, no meio do mato. Eu vou saber onde é o norte, brisado. Onde tá vindo os tiros aí? De onde caiu um cara agora. Tem um rito, não. Caraca, eu caí, mano. Eu vou usar meu drone pra me reviver. Calma aí. Sabe onde tá vindo o tiro inimigo? É aí que a gente tá. Como é que eu e o Dio vão vir pro resgate? 11 segundos. É, agora eu caí. 6 segundos. 5. Aguenta aí quem tá vivo. Pra não dar game over. Boa. Deu pra voltar. Cê acabou já, hein? Não, porra. Não, porra. Caraca aqui. Tô chegando aí, tô chegando. Consegue me reviver? É que eu só jogo de médico no BF. Eu consigo. Tô chegando aí. Não vejo. Não vejo. Tá vivendo? Mais ou menos onde cê tá, brisada? Perto de uma pedra? Tô na sua esquerda aqui. Cê passou por mim. Passei? Esquerda atrás. O que tá aqui? Tô escutando um suspiro. Mas não tô vendo o corpo. Eu acho que eu achei aqui. Cê achou? Vamos abrir o kit. Tem alguém suspirando aqui. Eu acho que é algum inimigo então, véi. Tá vivo ainda. Tá vivo. Bato com delay mental não existe. Ele não pode te machucar. Tem um cara aqui, ó. Escondidinho. Tô vendo a cabecinha. Só que não consigo acertar. Nossa. O barulho do tiro foi no mapa inteiro, véi. Tá escurecendo. Tem uma pessoa morta aqui. É, galera. Só lembra que não pode matar o cara do cabecinha vermelho, hein. Calma, calma. Imagem por satélite de Wild Coast. Deixa eu ver. Pegou uma informação. É, uma foto da ilha basicamente. É, mas ainda não é o que a gente quer. Será que a gente já matou o cara, véi? Não, não. Não ia dar missão falha. Acho que ele correu pra aquele farol lá. Ah, começou essa música aralhada. Vamos lá pro farol então. A gente tinha que se espalhar, cara. Cara, que gráfico louco, né, velho? Na moral. Obrigado aquele cara aqui. Ó, não matem. O farol tem que se espalhar. Não matem. Tô vendo o tiro aí no farol. Achei um baú. Qual é essas casinhas, maluco? Ó, não matem. Aqui, aqui, achei. Quem que é esse aqui? Deitinho na perna dele aqui. Interrogar. Eu achei um aqui também. Ah, tá morto já. Interrogar. Pô, aqui tá massa. Vamos bater uma aí? Tá foda, velho. O gráfico aqui tá foda mesmo. Tem uma caixa no alto do farol lá. Ah, DM. É dinheiro? É, agora achei. É dinheiro? Não, é arma. Uma semi-sniper. É Podio? É melhor ela do que a sniper que a gente tá? Não, dá pra usar as duas. Ela é tipo um... É semi-sniper. É tipo um semi-sniper. É uma metralhadora com mira de sniper. Hum... Então eu não quero não. Apesar que essa 12 aqui... Ela tem um tranco do caralho, mas... É um tiro mata o cara, tá ligado? Vou arriscar aí com ela. É isso mesmo. Não queria fazer a missão ainda ou o quê? Você já achou o cara? Não querendo. Não, não. Eu vou matar a mulher, velho. Ele já me deu impresso. Você já interrogou o cara? Da mulher, dos reféns já. Então, bora. Todo mundo no GPS pra ver onde é. Aqui pertinho, ó. O que é isso aqui? Aqui pertinho lá dentro da célula. Ah, a gente tem que encontrar os sobreviventes. Vocês mataram o... Vocês mataram o... Vocês mataram o Flycatcher já? O... Brisado e eu matamos. Mas depois a gente repete de novo. Essa aqui a gente... A gente matou e já não lembraram de mais nada, velho. Nossa, olha aí. Tá massa aqui pra botar uma print, hein? Pô, dentro da floresta. Dá pra ir a pé. Não dá ideia não, cara. Porra. Vou pegar essas munições. Cara, tá bonito demais esse jogo, velho. Na moral. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a resolução pra 720 na live. Às vezes hoje funciona. De repente hoje funciona. Vamos ver. Gente... Brisado, brisado. Brisado, brisado. A internet do Pato. Oh, tudo. Pior que não é a internet, cara. Está estável. Está estável. É o videogame, cara. Não é não, mano. Porque eu faço a 720 e vai na boca. Que que é essa marcação do mundo? Ah, Moisés. Minha internet... Eu sei lá. Internet. Gente, o Pato, tira a marcação que você tá no mapa. Existe estabilidade. Ah, desculpa. Tem dia que tá melhor, tem dia que tá uma merda. Acontece. Caralho, o que é isso, mano? Tirei já. Os caras não querem morrer, não, mano. Ela parece ser forte demais, 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 mano. É no meio do mato, lá. Dá pra ir de a pé. Dá pra ir de a pé. Dá pra ir de a pé. Lembra que a gente foi ali? Chegue-se com uns negocinho? Não lembro. Já faz tempo. Pô, cara. Tem Alzheimer você, mano. O que é que eu lembro de uma coisa de um mês atrás, velho? Um mês atrás? Você tá maluco? Caraca! Um mês atrás? Tem três semanas. Ah, tá funcionando lá, ó. Tá funcionando a 720. Como é que tu lembra de passar uma mulher, mano? É o que o Titã falou, velho. Tem dia que a internet tá boa. Um primo que ele não viu há muito tempo, ele não lembra. É, um primo que ele não viu há maior tempão, tá ligado? Vamos lá, velho. Tá funcionando a 720. Eu já vou arriscar colocar 1080, hein? Não, não, Pato. Não, não, não. Está sob controle! Internet! Otto, desliga! Internet? Está, está! Está sob controle! Vou por 1080, velho. Hoje a internet tá boa. Está sob controle! Explosão foi essa aí? Quem soltou a explosão aí, caralho? Otto, desliga! Comunica aí, seus viados. Quem que explodiu alguma coisa aí? Eu não. Prêmio Nobel, Otto. Prêmio Nobel. Ficamos ricos. O Pato pôr a internet. Prêmio Nobel. Temos o Streamer Supremo. É nessa montanha aqui, é um bagulho, hein? Tem que subir lá no amarelinho lá do mapa lá. Ih, caramba, fiz merda. 1080 não deu. Aqui, olha. 1080. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Investiga e encontre words, buddy. No 1080 a internet falou, Otto, desliga! Tava tão bom, só falta eu ter estragado os 720 agora. Pato, depois dessa daqui, a gente vai naquela ilha lá. Tem uma ilhazinha no meio do lago. Lembra? Não é só o Pato, é o grupo, caralho. Estamos em quatro. Eu não lembro. Mas você é um que fez a missão comigo, caramba. Tá, mas fala assim, brisado. Entra no GPS aí, galera. Vamos ver onde que é essa porra. É, esconderijo fica no lugar no Wild Cost. Onde é o Wild Cost? É aqui mesmo. Meu Deus, Pato. Meu Deus. É aqui, ó. Vai ser aqui que a amiga dela vai estar, ó. Calma. Ah, o Lake... Lake Buckingham. A gente vai achar a mulher lá. A mulher vai estar escondida lá na ilha. Hum... E aqui tem helicóptero, ó. Um ponto A. O que que vocês acham? O Gil é aqui mesmo. Então. A gente tem que ir pro lago. Tá ligado? Sim. Galera. Gil, Gasto. Vocês já viram o lago aí? Ponto A ali, ó. Lago Buckingham. Agora vê. A gente tem que ir lá. E aqui tem um helicóptero. Só que eu acho que esse helicóptero é só pra dois lugares. E aí? A gente vai dar pé todo mundo ou dois pegam o helicóptero e dois vai de carro? O Brisado. A gente foi de barco, né? Peraí, Gil. Peraí, Gil. Peraí, Gil. Peraí, Gil. Peraí, Gil. Dá pra gente pegar o barco que a gente vê e vir por aqui, ó. Pela costa. E entrar nesse laguinho aqui, ó. Aí a gente vai sair lá. Peraí, Gil. Não é? Não é? Não é? A gente não deu essa volta aqui e entrou nesse lago aqui, ó. Não, não. Não? Mas aqui tem uma represa, cara. Ah, tem uma represa. É verdade. Então a gente subiu aqui, né? A gente veio de barco até que subiu aqui. Acho que a gente pegou um helicóptero ou pegou um carro, cara. Não lembro. A gente ou veio andando. Não, a gente pegou um barco. E aí a gente pegou um barco na costa. Não, a gente pegou um barco no lago. Então vamos fazer o seguinte. Aqui tem um carro. E é lá perto, tá vendo? Onde está o ponto A? Tem um carro ali, ó. Cadê? O ponto A. A gente dá uma volta ali, sobe o morro e pega o carro. E depois vai na estrada lá e chega lá. Beleza. Vamos pegar um quilômetro. Bora. Não, mas tem um barco ali. Tem que morrer aqui. Tem um barco ali embaixo. Ah, agora eu lembrei. A gente pegou um carro. Lembra que a gente subiu aqui de carro? É. Só que a gente vai de barco agora. O Gil já achou um barco lá. Tô indo lá já. Espera a nós aí, Gil. Gasto, você tá aí. O Gasto não fala nada, velho. Tô eu não, velho. Tô eu não, velho. Quem é que pegou o barco lá? Foi o Gasto? O Gasto fica quieto, velho. Não fala nada. Tô na praia já. Ilhas que sensus não existe, ele não pode machucar. Gasto. Você que pegou o barco? Você que pegou o barco? Sim. Chega aí então na costa aí pra pegar gente. Mas só tem dois lugares no barco. Ah não, tem três. Mas a gente deixou um barco lá pra trás também. Não, mas tem três, tem três bancos aqui. Ah tá. Você tá perto do farol? Você tá perto do farol? Olhando o mapa. Olhando o mapa. Esse barco aqui é que a gente veio. Sim, mas o Gasto falou que tem três lugares lá. Pega a gente no farol Gasto. Eles estão espalhados aí. Pega a gente no farol. Eu já tô no farol já, só esperando. Todo mundo pro farol galera. Caralho que engraçado. Tô escutando o barulho do barco mas não tô vendo. Ah. Claro, você tá sem HUD. Mas é pra jogar sem HUD mesmo. Não, você é cego mesmo com HUD e sem HUD. Enquanto os cara não vem Gasto, entra no GPS aí. Vou te mostrar onde você vai. Você vai vir aqui ó, por aqui ó. Vai dar a volta e vai entrar nessa Bahia aqui ó. Aí ali dentro, subindo o morro vai ter um carro esperando a gente lá. Então faz o seguinte, Pato. Você marca o primeiro lugar que ele tem que ir. No lugar mais fácil. Não, eu vou guiando ele. Só que eu já dei uma prévia pra ele saber mais ou menos onde quer. Mas guiando é complicado, né mano? Não, eu tô no GPS, pô. Ih, perdemos o barco. Ah, meu Deus, esqueci de ficar aqui. Que que esses caras tão fazendo, velho? Que que tá acontecendo aí? Como é que sobe isso, cara? Uma da frente, lá na frente tem um banco sobrando e o outro aqui... É, do outro lado. E aí? Do outro lado. Agora o Gasto saiu do motorista. Pô, a água jogou o barco fora da água aí ó. Tem que empurrar ele de volta. Ah não, velho. Ah não, velho. Tem botão pra empurrar? Fugou. Fugou. Eu não sei se tem botão pra empurrar. Fugou, já era. É o X que empurra. Implicado, hein. Implicaram vocês, velho. Não tem botão pra empurrar, velho. Ué, pera aí que eu já resolvo, velho. Ah não, sai de perto, sai de perto. Vai explodir o barco. Não adiantou nada. Ah lá, foi parado. Mas ele tá pegando fogo? Tá pegando fogo? É, mas vai apagar. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo? Vamos pegar o nosso barquinho que ficou lá atrás. Enquanto isso eu vou filmar uma explosão, né, velho. Filma uma explosão aqui, com um reflexinho na água. Oh, que explosão massa, velho. Bora, siga o brisado que ele sabe onde tá o barquinho. É sério que a onda empurrou o barco, velho? Que bosta. E o outro barquinho também tá enferrado também. Não, impossível, velho. Ele ficou no meio da água. Acho que ele tá. Não, mas a água deu uma empurradinha pra dentro da terra ali. Não, tá na água, tô vendo ele aqui já. Ah, não é ele não, é um esqueleto. Carai, muito parecido com um esqueleto. Eu só vi o Vuto aqui pela visão térmica, carai. Tô usando a visão térmica, tá tudo escuro esse negócio. Ih, eu me perdi até de vocês agora. Dá ré aí, velho. Não tem como dá, velho. Tô vendo lá. Meu Deus, tá empurrando pra... Não, velho, vai acontecer a mesma coisa, velho. Empurra ele pra dentro do rio, carai. Pera aí, pera aí. Não, não. Ah, velho. Eu vou ter que ir aí, deixa eu ir aí, eu sou o cara da logística. Valeu, Matibel. Nossa, tá enterrado, velho. Saiu, saiu, saiu. Tá saindo, tá saindo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, quem é isso, quem é isso? Tá um brisado. Ah não, que dali é o Gasto. Aê, porra. Titã. O pato material médico não existe, ele não pode te machucar. O brisado é desistir, porra. Quem é que tá faltando, é o Gasto? Gasto, tá ouvindo o barulho do barco? A gente tá chegando no farol. Olha o Gasto aí, olha o Gasto aí. Tá aí, é o cara aí. Banco do... isso, bora. Brisado, segue reto, quando chegar na Bahia, pega a direita. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou tirar um negócio. Segue reto, a segunda entradinha à direita. Nossa, esse barco é rápido, né, velho? Pô. Se fosse mais rápido, ele estragava. Olha isso, tá em marcha lento o bagulho. Olha ali o Jabutinho andando mais rápido. O Jabutinho corre pra caralho. Então. É na próxima entrada. E aí, Patel? Na próxima, não é nessa, não. Tá, vai marcando o caminho, seria muito mais fácil. Vem marcando o caminho, não tem rude, não, velho. Desliga essa forma aí. Marcando o mapa, caramba. Não, eu tô olhando, pode ir. A próxima você vai entrar. Próxima à direita. É uma Bahia. Aí a gente vai subir o morro lá pra pegar o carro. Não, não é pra enfrentar esses caras aí, não. É pra entrar na Bahia. Ó, tem um barco ali, mas agora não precisa mais, né. É, se vocês quiserem matar esses caras aí só por diversão... Não, a bolha não é tóxica. Se fosse tóxica, já estaria tiro pra todo lado ali. Lá na frente, brisado e duplo, tem um bagulho brilhando lá. Será que é inimigo? É lá que a gente vai ter que parar. Eu tô lembrando. Se for inimigo, já fica... Não, é um barco. Já fica mirando, já. Não, é um barco. Já fica mirando. É ali que a gente vai parar, subir o morro. Olha, ó, tem cara ali em cima ali, ó. Três caras. Quatro. Três. Tô escutando conversa. Tô escutando conversa. Com três na direita. Vamos matar, vamos matar. Não, deixa eles. Pode deixar ir embora. Não, eles tão voltando, ó. Mata, mata. Eles tão voltando, cara. Caraca, eles são cegos. Eles são Wolf. Tem que matar. Wolf é perigoso, velho. Todos são Wolf. Você é animal? Isso. Boa. Eu preciso responder. Agora vamos... Fala Wolf. Tem carro ali. Aqui, ali. Nem em cima. É o carro que a gente vai pegar. Ah, mas depois de ter feito um barulho desse, todo mundo tá velho pra cima da gente agora. Será demais, até logo. Então... Tem mais um ali em cima. Já era. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tá vindo um tiro. Ô... Ô, Diô, dirige aí. Ah, dirige aí. Deixa que eu dirijo. Então vai, Brizado. Dirige. Então vai, Brizado. A gente vai me menos de dentro. Tá pegando fogo no carro, mas a gente nem atirou no carro, velho. Você vai pegar... Bora de lança, Ivan. Você vai pegar a estrada à sua esquerda aí, Brizado. Vai pra esquerda. Aí quando chegar na estrada, você pega à direita. Pega à direita. Vai embora. Vai reto agora. Só anda nessa velocidade, Brizado? Ou você que é cuidadoso? Não, essa velocidade... Ó o comboio, ó o comboio. Passa o comboio. Não atira não, não atira não. Só passa, só passa. Não atira. Ah, Brizado! Isso, passa batendo, passa batendo. Brizado, o que que você fez, velho? Só passava, velho. Ah, não, velho. Era só passar, Brizado. Eles vêm reconhecer a gente. Ah, velho. O carro tá dando drift, cara. O carro tá dando drift, velho. Ah, não, velho. Essa foi demais. Ai, não dá não, velho. O gasta até saiu, não aguentou. O gasta saiu porque não quer mais jogar, Gil? Perguntei pra ele. Não, acho que ele tá com sono, mano. Ah, então tá bom. Tá com sono. Mas vamos matar a mulher lá, porra. Só quatro jogando sem HUD. Ai, caralho. Deixa eu ver aqui onde tem carro agora. Ah, a gente já nasceu lá perto. Dá pra ir de a pé. Tá aqui. Tem carro aí? Mas dá pra ir de a pé pela estrada. Eu vou de a pé. Se vocês quiserem pegar o carro, a gente se encontra lá. Vou caminhar. Caraca. Mas é pra ir aonde? Não tô entendendo. Tá marcado no lago... 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 Lá no C, cara. Lá no C. Ah, tem que ir no C. Aí você vai a pé. Ah, tá bom. Peguem o carro lá, vocês me pegam no meio do caminho, então. Não. Não. Avião, avião, avião. Você não fica encarando. Avião. Todo mundo camuflado aí que tá vindo avião. E o cara fala, vocês me pegam no meio do caminho. E ele tá indo pro outro lado. Eu não sabe nem o lado que ele tá indo. Calma, Dil. Eu só me camuflei por causa do avião, porra. Tá, tá. Tá, tá bom. E a lagoa saiu. É saindo da estrada. Eu vou seguir a estrada do trem ali, que vai dar lá, ó. O avião passou. O carro parece que tá andando. Não. Então o NPC pegou ele. Ah não, é... É o outro carro, aquele. Que errado. Não, foi. Nada além do fundo. Não, espera. Calma aí, velho. Tô chegando aí. Eu tô indo pela linha do trem. E o silão de alinhão do trem, caramba. Tá desenhado aí no GPS, pô. O cara não quer entrar, velho, viu? Pô, esse jipe é de... Ah, tá. Vamos buscar o pato. É, eu tô passando por uma mini base aqui de dois carinhas. É, só seguir essa estrada aí, o pato que se foda. O cara ao invés de seguir estrada vai pelo trem, eu não perdi isso. Aqui tem menos inimigo pelo trem, né, velho? Ó, vai passar uma caminhoneta aí. Eu, 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 eu aqui. Bora, 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 bora. Aí eu deixava. Ó os caras, velho. Cadê o gasto, viado? Foi dormir, aproveitou que a gente morreu pra dormir. Que ele não queria mais jogar. Você vai pegar a esquerda, brisado, quando chegar na estrada. Isso. A próxima que tiver uma entrada à esquerda, você entra. Mais ou menos uns... Quatrocentos metros, mais ou menos, vai ter uma entrada à esquerda, você vai entrar nela. Quatrocentos metros. É nessa aí, já. Vai entrar aí, velho. Aí, ó. Entra aí. Esse é o lago. Esse é o lago. Esse é o lago. Ó, tem gente aqui. Ó, tem gente aqui. Uma patrulha aqui. Curaram. Carro, carro, carro. Ai. Ah, já me viu. O carro me viu. Já pararam pra ver o igual. Saiam do carro. Saiam do carro, vagabundo. Saiam. Isso. Matou sem fazer barulho, porra. Eles não avisaram os caras que estão ali do lado. Tem gente ali do lado. Eu tô sem silenciador. Não tem um bocicente pra matar. Lado que você diz é o barco. O barco? Meu Deus, pato. Na estrada aqui. Ah, na estrada. Galera, em vez de matar os caras, vamos pegar o barco aqui. Não tem ninguém aqui no barco. É, mas ele quer que afinar o lote, velho. Não, mas daí tem base. Eles chamam reforço de base, cara. O pessoal acha que tá bugado. Deixa o X apertado. Ai, eu apertei o X e o cara saiu do barco. Tem que tirar o barco aí. Ai, pô. Aquela ilhinha ali. Aquela ilhinha ali, ó. Essa ilhinha. A mulher vai estar ali. É a mulher ali do lado da árvore, ali, ó. Vai pra frente, pô. Não vou parar muito na beira, não. Senão perde o barco, por isso. E aí, meu irmão? É, essa mulher é folgada, velho. Ela tá morto. Tem medo de te matar. Ela tá desarramada. Não, ela falou que não tem medo. Ela falou que consegue. Mas você tem que parar a Rosebud. Ela tem que morrer. Faz ideia de onde ela está. É folgadinha essa mulher aí, velho. E fez tudo com calma. E aqui que está que a mulher fica. Ela voltou pra base dela, que fica a noroeste do lago. Olha esse céu, Dio. Mas ela vai voltar em breve, pode crer. Tá bom. Eu vou marcar até o noroeste do lago, ó. Agora vai procurar sua amiga. Por aqui, né? Vai com ela pra aérea. Deixa eu lembrar que a base dela é. É. Ah, é, né? Blue Tiger. É aquela base ali, ó. Onde o brisado marcou ali é a melhor opção. Porque... O brisado, tá ligado essa montanha aqui, ó? Blue Tiger. Se um cara vier por aqui... Valeu. Outro cara por aqui... E o outro por aqui... A gente derruba todas as torres e mata ela facinho, velho. Agora eu tô desnagando, hein? Então. Eu vou aqui, que aqui eu já conheço esse terreno aqui. Esse terreno aqui é meu. Já tô avisando. Então dá uma volta pela esquerda. Igual eu fiz no último vídeo. Aí você decidiu onde você... Qual que são os outros pontos? Eu nem sei. Dio, essa base aqui tem quatro torres. O brisado vai no B. Não, aí não, Dio. Aí não é a base. Ué, então aí. Então onde que é? Você tem que subir aqui, Dio. Mais ou menos. Onde tá o ponto A ali, ó. Que daí você vai pegar o helicóptero aqui, tá vendo? Que aqui é um heliporto. Você vai matar os... Então quando... Enquanto vocês vão lá, eu vou passeando. Até eu chegar lá, já acabou a missão. Não, mas a gente não vai começar a atirar antes de você chegar. Porque daí a gente vai fazer fogo cruzado, entendeu? Tá bom. Quando você chegar, você avisa. Cheguei. O brisado, não há tirância do Dio chegar lá. Que isso? Não há tirância do Dio chegar lá. Espero o Dio falar. Cheguei. Cheguei. Pertei o X pra entrar num bagulho. O cara começou a tomar água ali. Ele pega a água do lado. Pra colocar no cantinho. Falando nisso, eu tô precisando pegar a água. O meu pega a água da praia. Deixa eu pegar a água aqui. Antes de ir. O meu consegue pegar a água da praia também. Nossa, que defesaça. É, subiu no barco. Tá bom. Ah, tipo... O que tá pegando? Vamos subir nesse barco, bicho. Y, X apertado. X. Dá uma guiadinha aí, brisado. Não, é aí na frente mesmo. Você pode parar ali. Montar aquela luz lá? Não, cara. Volta. Nossa, não. Volta o meio de pra trás. Dá um 150 aí. É, me guia aí. Tá totalmente escuro, velho. Meu Deus, pato, esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Aí, 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 aí. Direito, 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 direito. Tem que ir devagar agora, senão por aí vai... Aí, aí. Dá última vez, Gil. Dá última vez, Gil. O pato falou, ah, vamos buscar o barco. Ah. Tem que ver, ele tá lá. É por isso que... Por isso que não pode ficar bem perto da margem. A gente começou a rir pra caramba, cara. Ó, não esquece, hein. Não sejam localizados antes do Gil chegar no ponto. Ó, tá cheio de item aqui, ó. No bagulho aqui, ó. Cuidado com a estrada também, Gil. É, Gil. Você também não pode ser localizado. Beleza, deixaram o... Vou me posicionar lá. Não, se você quiser que eu vá pela... Vai lá pelo... O heliport, você já sabe, o brisado. Deixa o Gil ficar mais perto. Marca de novo no mapa aí. Penteou o facô, penteou o facô. O seu é o Gil, né? Ó, tem um cara aqui na... Ó, tem um... Um maluco aqui na frente, uma torrinha. Nossa, eu tô entrando pela... Pela frente mesmo? Não. Não, não é pela frente não, maluco. Não, você vai cruzar essa estrada aí. Não, você vai cruzar... Tem uma estrada lá na sua esquerda aí. É, você cruza a estrada. Pegadinho, pegadinho. Ah, tá. Meu Deus. Eu vou guiar você um pouco, ó. Você cruza a estrada. Não tem rude, né? Você cruza a estrada. Cruza, cruza. Não. Pra trás, velho. Você tá voltando pro lago. Isso, vai pra frente agora. Não, mano. Confia aí. Aí, detectaram o Dio, velho. Detectaram o Dio? Quem, você não tá vendo? Eles atiram nele. Ah, o pato falou, deu a cara errada. Tá vendo? Isso que é foda-se de carro do Zotano. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Não, não. Deixa eu fazer meu caminho aqui, pô. Ah, quando eu ia matar o cara, ele matou o Dio, velho. Mas é, agora os caras tão alertado. Tenta reviver o Dio lá. Boa lá. Batou a direita. Mas eu acho que eles pensaram que o Dio era o único que tava invadindo. Eu acho que não. Tá tocando a musiquinha. Direita, sobe. Sobe agora. Isso. Vai dar de cara com ele aí. Enquanto vocês distraem os caras, de repente eu consigo pegar a mulher já. Matar ela já. O foda é que tem que matar todo mundo, né? Porque tem que pegar informação. E aí, tá todo mundo pronto? Eu tô, eu tô quase no perímetro combinado. Calma aí, agora não. E aí? Tô esperando só. Tô esperando também. Vamos acompanhar o Dio pelo GPS. Camufla, Brisa, se for usar o GPS, camufla. Tá indo certo, Dio. Eu tô vendo a torreta que matou o Dio. E lembra que tem aquele drone. Aquele carro grandão. Uhum. E aí, tá todo mundo pronto? 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 Se você não conseguir eu posso Se você não conseguir eu posso Se você não conseguir eu posso Então matei a mulher então Matou Tá tudo uma ideia né mano É porque a gente tem que matar todo mundo Tem que matar todo mundo na base Isso é o seu comandante Torreta Ai tem cara vindo me Aí já tem que reeleger o comandante de fração aí mano Já deu bem uns 3 já Tchau Segura aí brisado morre não Snipera me pegou velho Eu derrubei uns 3 cara Derrubei a torreta É um caçado estilo segunda guerra mundial Segura aí sim Segura aí sim O que é bom na maneira mais Morte possível Você tem que usar o infravermelho né Só a visão noturna não presta não Isso aí é coisa para os fracos Já renasceu Já renasceu Diogo Não Falta quanto tempo aí 3 Pra mim falta 7 Negócio é Não morrer e matar os caras agora Eu consegui voltar É que a gente estava tentando matar escondido né Mas não deu Ixi eu já voltei tudo fodidão já Estão pertinho do drone É eu já voltei tudo machucado velho Deixa eu ver onde eu estou Ah voltei perto do cais Brisado Brisado e Dio Perto da estrada vocês estão Colados de alguém aqui Cuidado aí Diogo Aonde que tem estrada? Ele tá tirando tudo aí Ah lá É só torres Eu tô indo pra vermelho Tô vendo Acho que é em mim Não dá nem dano no negócio Calma aí que eu acabo esse bicho agora Opa Agora eu Valeu de p*** Uma mão do caramba aqui Poxa 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 Não estão atirando nem aqui Não me cobrem enquanto eu bato no drone Já morri Aqui é difícil mesmo Diogo Aqui é difícil mesmo Fica tranquilo Aqui que negócio tinha que vir de dia Não tô enxergando é nada Ah o baguinho que o Diogo colocou já sumiu Não dura nem 5 segundos Tá precisando de cura aí? Eu tô de boa Dropei uma f*** Eita Mas o Diogo tava caído Como é que ele vai ir? Ou ele voltou? Voltou Diogo? Tô vendo a torre Tô vendo a torre Voltei e já caí de novo Vou pegar Vou não morrer O que que é a cura? Ela te dá 100% Que de médico Não faço ideia Vou spawnar junto com o pato Vai ficar só passeando mesmo Sou doido que nem vocês Eu venho na est... Na cara Estantopéio mano Só tem gente ali embaixo agora Vou flanquear Embaixo? Perto do barco nosso? Onde a gente veio? Perto do barco acho que não E um tenente eu acho Isso Agora o que importa é a informação Mano eu não tava vendo a torreta Tem uma torreta também olhando Matei a... Sentinela Cheguei aqui pra te ajudar Aquela torre já foi né Sim mas tem mais uma Mais a direita A direita é não No meio Matei Tchau Tchau Tá aqui Tô quase dentro da barco Obrigado. 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 Gil achou essera. Pelo menos ele não pegou o helicóptero naquele dia. Nugh. É o helicóptero só tem 2 lugares. E que veio, Gil. A gente pegou o helicóptero no dia só pra subir ali. Pra ver o helicóptero. É, e ele ainda entalou o helicóptero. Vamos ver a informação. Você entalou o barco, eu entalhei o helicóptero. Informações. Missão concluída. Não me diga. Pistas de raid, vou enviar a consultar. Acabou. Vamos matar o outro, Jill? Tá faltando? É. Ele é mais tranquilo que esse. Vai que é eterno, ó. É bem mais tranquilo que a Rosebug. Bora lá? Toma mais um aqui, inimigo. Vou repetir a missão aqui. Mais um inimigo, que eu acho que é uma torreta. Ah, é um cara. Ô, gente. O quê? Vai deixar aquele cara ali viver? Não, a gente vai matar. Só tava pegando a missão aqui. Pronto, morreu. Acabou. Já tá aí, ó. Informações aí na tela. Da sua TV. Nossa, essa arma da mulher é boa, hein? Então, é a que eu tava usando antes. Daí eu peguei essa aqui e você achou? É que eu tô usando essa. Ah, então eu vou pegar ela, velho. Você tem silenciador. Enganado, então. Ela não tem silenciador. É, mas eu peguei agora. É, eu vou ter que continuar com a outra, porque a minha outra arma já não tem silenciador também. Então, eu vou ter que continuar com a outra. Aqui, ó. Tem refém aqui. Liberta aí. A gente vai começar a atirar nos marginais que vêm na rua. Manda eles pro Rio de Janeiro, então, mano, que a gente tá precisando. As informações estão na torre do centro de treinamento, a leste do lago Bluey. Aí, eles veem os inimigos de longe. Vão lá atacar. Onde que é essa porra do lago Bluey? Tem um baú aqui. Esses tiros aí. Esses tiros aí. Os caras estão atirando nos bandidos. Tá jogando o Halo? Ah, são os nossos parceiros. Parecia Rio de Janeiro mesmo, velho. Eu sei que é bom de achar os pontos aí. Lago Bluey. Mas eu não sei onde fica essa porcaria. Encontre Flycater. As informações estão na torre do centro de treinamento, a leste do lago Bluey. A gente tá no lago Buckingham. Tem que saber onde fica o lago Bluey. E caralho, o Bayer tem chance de ser campeão, hein? Vamos ver. E a gente também tem. Sun Lake. Qual o nome da missão? Encontre Flycater. É. Bluey Lake. Você achou o lago Bluey aí, Gil? Não. Não sei nem qual província que é. Então, ele não fala. Só fala lago Bluey. Ah, Bluey Lake tá aqui, ó. Onde você? Tá lá na área restrita 1. Área restrita 1. Distrito. Nossa, é longe pra caralho. Tá a leste de Bluey. Acampamento de treinamento. Represa. A leste, leste. Leste é o lado do ponto de checagem. É ali, ó. Vê se é ali no Coronet High. Sem treinamento. Putz. É longe, velho. A gente tem que pegar um helicóptero. E só tem dois lugares o helicóptero que tem nessa base. Pera, rouba o tesouro aí. Tem alguma outra base com o helicóptero? Pô, mano, é sonhar demais, mano, de ser campeão nessa porra aqui. Acho que é sonhar demais, né? Mas vamos tentar, né? Deixa eu ver se tem algum outro helicóptero aqui perto. Tem que passar lá um bivac também, fazer seringue. B? É mesmo. Como é que é? Ah, num acampamento, sim. Bivac. Acho que é um bivac aqui, ó. Tem uma interrogação. Sim, mas você achou um helicóptero aqui perto? Além desse? Achei. Não. Não era. Era carro. Aqui. Helicóptero aqui tem no... Helicóptero aqui no ar. E o que a gente podia fazer? Dois vão lá, enquanto o outro espera, tá ligado? Dois vão lá de helicóptero, um desce, rouba o helicóptero, pô, o outro vem e pega o outro aqui. Não é? Ou vocês têm uma ideia melhor? Tem helicóptero no ar? Tem. Tem certeza? Da onde a gente acabou de fazer a missão. Tá, mas aqui no... Se você der um zoom aí e colocar no pontinho lá, aparece o desenho do helicóptero. Então vai lá buscar pra nós. Tá, mas eu preciso que alguém vá comigo pra voltar com o helicóptero depois pra pegar quem ficar. Quem vai comigo? Brisado? Brisado. Tem que ir dois, Brisado. Um fica aqui esperando. Entendeu? Ah, é. Então vamos, Brisado. O Dil vai comer uma pizza aí agora. Daqui a pouco a gente volta aí, Dil. Pra te pegar de volta. Eu vou comer pizza amanhã. Cadê a escada que desce nessa porra? Que Deus. Quem foi o arquiteto desse negócio aqui, velho? Opa, tem uma caixa aqui. Vocês vão olhar o helicóptero? A gente vai pegar o helicóptero e voltar pra te pegar de novo. Você vai esperar uma porca aí. Carregado aí, mano. Tá com um problema mental. A carregada tá muito velha. Major aí tá muito velha. Se você quiser sair da base, agora que a base tá segura, tem até amigo nosso aí. Dando tiro. Mas a gente já volta aí com esses dois minutinhos. O helicóptero é rápido. Tá ele aqui, ó. Vai roubar o helicóptero e vai te deixar aí. Mas tem que jogar aqui, ó. Mais fácil de ser eles voltando. Mas não é isso que a gente vai fazer? A gente vai roubar um... Não cabe três caras aí, né? Não, não quero, não. Não. Já a gente volta aí. Já morri muito, né? Não, já morri muito. Vamos, brisar. Já a gente volta aí. Você tem que... Televisionar aí. Só ir reto, só ir reto. É, é verdade. Verdade, gente. Vai reto, vai reto. Vai ter duas bases. A primeira você passa reto, vai ser na segunda. Passa muito alto não, senão ativa o anti-al. Primeira. Segundo, é aí. É aqui que vai estar o helicóptero. Tá lindo. É, não fica dando chance, não. Eu vou roubar de puta. Ah, não. 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 Você vai roubar o helicóptero lá? Vai lá. Ah, não. Ele explodiu. Ah, ele bateu o helicóptero. Mas esse helicóptero... Não, calma aí. Vamos ver aqui. Só tem um. Se esconda daí. Tá, eu... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô te dizendo, posso ficar aí? Tô te dizendo, posso ficar aí? Um vizinho tá fazendo gato com a minha internet A sorte é que esse aqui tinha vários lugares pra... Preciso voltar com aquele outro Tem um cara lá? Não, deixa Não, é rebelde, amigo nosso É pro A, né? É pro A? Não É, aí, segue reto Não, direito, direito Direito Direito, com certeza A gente acabou de vir de lá, pato Ah, é Caramba, eu falo Peraí Onde que era? A área restreta a 1 A área restreta a 2 C, é o C Vai pra direita, direita Vai embora agora Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto É longe Tem que cruzar o mapa inteiro Não precisa Não precisa ir tão reto assim Calma Vai cruzar o mapa inteiro Vai cruzar o mapa inteiro, velho Muito bonito, né? Eu acho legal Vou falar bonito agora Draw Distance Tive que pensar pra falar O Draw Distance É muito massa, velho Você consegue ver os detalhes do bagulho mesmo de longe, velho A estrada lá, ó 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 O que é que a passagem é pra enxergar bem? A estrada lá, ó É o que a gente tá ligado aí É o que a atitude alta ativa o bíblio da T-L Aquelas As envases em T-L A gente tá na altura do pico vai montando, calma Não, não, vocês tão falando que quando passa os picos você pode descer Depois sobe de novo Nossa, que gráfico é esse, velho Passa no meio das nuvens Eu tô parecendo aqueles elites, ó Sniper Descer, brisado, pronto Só pra ter mais dica pra gente não ficar de a pé Ó, tem uma fumacinha ali na frente também, brisado, pra gente fazer essa parada Uma piqueira É, uma piqueira ali na frente Jesus Tá aqui já. É. Já sei ver. Pausa certinho aí, Isaac. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Qualquer coisa pausa lá na neve lá. Tá lá na neve lá. Árvore, cuidado. Meu Deus. Calma. Calma. Aí é a árvore. Não. Calma aí. Calma aí. Ah, é que você tá descer aí em cima da árvore. Dá medo? Não foi pra você que a gente ganhou ele da outra vez? Ganhou ele da outra vez? Ganhou ele da outra vez? Você não conhece a peça, velho. Ele foi proposital. Ele foi proposital. Proposital. Invental. 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 Porra. Tá na hora de um descanso. Descanso. Descanso na hora. Fica de guarda aí. Fica de guarda aí. Fica de guarda. Bivac. 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 Existem quatro tipos de bivac. Existem quatro tipos de bivac. Diga aí quais são. Diga aí quais são. Frisado. Ou não. Duas águas. Uma água. Mais divário. Sei lá. De revisão da arma. Fazer C4 aqui. Não dá pra fazer granada. Não tem material suficiente. Não posso fazer basicamente. Não posso fazer basicamente. Vou dar uma olhada nas minhas habilidades pra ver se dá pra avançar. Cadê a ração de munição? Acuidade visual. É útil. Habilidades. Faz ração de equidade visual. Ah, eu não... Acuidade. Eu até esqueço que tem ração, velho. Eu uso. Tô com quatro pontos de habilidade, velho. Vou fazer aquela habilidade lá, abrisada da vida. Ô, Dio. Tem uma habilidade que deixa você mais resistente pra tiro. Ela é boa. Tem até várias. Onde que ela fica mesmo? Eu tô usando sangue frio, pistoleiro e não citador. Qual que é a árvore mesmo, brisado? Eu esqueci. Médico de campo. Caralho. Não tem lança-foguete. Assalto. Utilitários. Deve ser sobrevivência, né? Ah, mano. Olha o Gustavo. Será que não? A área de marcação do drone aumenta. Fala, Gustavo. Boa noite. Sangue frio, Patrick. Tá procurando? Ou não, citador? Lá em assalto. Ah, sangue frio. Assalto. Tem que abrir a árvore. Tá tudo fechado. Air fry. Ah, eu já arrumei e coloquei pra 480. 480 tá indo de boa. Foda, né? Eu vi lá os seus comentários aquele dia, só que eu vi depois, tá ligado? Depois que você já tinha ido. Ficou zoado aquela live. Eu nem deixei. Pergunta também que é bom. Adrenalina. Aumenta a precisão, velocidade de recarga. Consegui abrir o sangue frio aqui. Vou pegar ele. E bolsa curativa, o que que é? Capacidade de seringa. Isso aqui é bom também, velho. Hum. Mas só dá pra botar 3 negocinho, eu acho, né? Num citador. Ah, mas isso aqui é habilidade. Isso aqui é automático, não é? Não. Tem que equipar. Não. Tem os passivos e tem os que você tem que equipar. Ah, tá. A maioria tem que equipar. A maioria que eu comprei agora tem que equipar. Sangue frio tem que equipar. Esse de seringa é passivo. Compre já, aumenta o máximo. Uhum. Valeu, velho. Adrenalina, vou equipar. Ó, o Gustavo saiu de novo. Equipei de sangue frio, adrenalina, não-sinta-dor. Eu tô pronto já. Coloquei o não-sinta-dor. Vou colocar tudo de saúde, velho. Que que é isso aqui? Hack de sensor. 30% de evasão de drones. 10% de dano de drones. Tá. Vocês comeram? Vocês... Fazer a preparação ali, ó. Eu vou comer. Eu botei de PC na arma. Comprei outro. Coloquei... Recursos. Beleza. Tô pronto também. Tô pronto. Vambora. Vai sair de dia, né? No horário que tá agora, né? É. Caramba, o Gustavo saiu e não voltou mais. Ih, o helicóptero sumiu? Ah, não, tá ali. Não, tá aqui, pô. Que sucesso do diabo. Que sucesso do diabo. Falta só a brisada agora. Ah, o Dio ligou o motor dele. Ah, o Dio ligou o motor dele. Não, era pra ir lá atrás. Já que é esse motor. Ele não deixou ligado. É, deixa eu ver aqui no mapa agora. Um pouquinho pra esquerda, precisava. Aí. Bora reto. Vai ser a próxima base grande que tiver no caminho. É depois desse aí. Próximos. Aquele ali, ó. O Dio, mas essa não é a missão que a gente fez pra o Dio? Não, né? Ah, é ó. A gente fez... É, a gente fez de dois, o Gustavo. O Gustavo, aqui é difícil também. O Gustavo, dá pra ir do copo e descer. Caramba. Tem que ir filtrando aos pouquinhos e interrogar um cara, né, Gustavo? Cabecinha vermelha, né, irmão? Tem drone ali, galera. É, tem drone. Aqui é difícil também, velho. Olha uma planta aqui, ó. Aqui a gente limpou a área também, na época. Não lembro. As informações estão no centro de treinamento, os trabalhadores no salão de montagem. E os computadores. São trabalhadores e computadores as informações. Vamos matar aquele drone hoje, ó? Mate. Se tem algo... Agora não tem mais, demorou muito. Pronto. Peraí, galera. Não deixa os caras ver a gente, não. Aqui tem que ir matando nossos... Não tem mais drone. Tem mais drone. Tem outro drone ali. Tem mais um drone lá na entrada, lá da cidade. De mentirinha. Quem tiver alvo aí... Ih, rapaz. Não matou, não. Agora foi. Agora sim. E aí, mas o quê? Gil, se tiver alvo, pode derrubar. Os caras não viram a gente, hein? Não. Só buscando o alvo da torre alerta. O máximo de alvo que deu. Aquele vidro da torre quebra? Quer atirar no cara lá? Ah, não. Aquele lá é... É anti-balístico. Tem um drone lá na frente, na rua. Um dano. Vai passar atrás da casinha, já. Aquele sniper não dá nem dano nele. Eu não tô conseguindo ter ninguém em alvo. Os caras estão todos escondidos, velho. Vou até usar um negocinho de precisão aqui. Uma ração. Você quer que dê um tiro de embalar, sei lá? Dá. Porque os caras estão todos escondidos, velho. Como é que eu usei a ração errada? Ali, ó. Tem um blindado só. É um blindado e mais um cara junto com ele. Na entrada da cidade. Tem um blindão. Blindão. Blindado eu tô com alvo. Alguém tem alvo do blindado pra derrubar ele de uma vez? Tem que ser blindado. Blindado. Não, ele tá no heliporto do outro lado. Sniper não destrói não. Mas aqui na entrada tem também, Gil. Na entrada da cidade. Tá bom atirando esse drone aqui no meio dele. Acho que mata, hein? Sniper não mata não. Eu vou atirar no blindado. Pode? Blindado. Ele não tá. Não tem riso, velho. Acho melhor não. Acho melhor não, hein? Aqui. Mas tem um aqui na entrada. Joga o bagulho de novo pra você ver. Tem dois caras aqui na entrada da cidade, pô. O bagulho gasta, velho. Tem mais dois tiros só. Você quer que eu gaste o bagulho só pra te provar que não tem? Não, então você tá me vendo na moitinha aqui do teu lado? Vem aqui. Olha ali pra entrada da cidade. Olha lá na entrada da cidade. Lá na... Lá na cidade tem dois caras. É, um é blindado. É isso que eu tô falando. Eu tô com o alvo dele. Se alguém tiver alvo dele também, a gente derruba ele. Eu não... Eu não tô vendo. Cara, tão atirando vinho aqui. Não, a gente tá atirando lá de um blindado. Matou, matou. Ih, o Real Madrid não me aceitou. Que bando de cuzã. Ah, então ele saiu de lá porque ele tava no heliporto, pô. Ele subiu a rua. Ah, tem outros na porta ali. Blindado ninguém viu. Vamo... Vamo no campeão da... Da Premier League. Na porta tá na cobertura. É que deu tudo. Tem balaço aí pra janela lá. O que der pra derrubar. Pode derrubar, Gil. A gente vai limpando aos pouquinhos. Eu vou avançando aos pouquinhos ali. Pra pegar visual. Nossa, os caras tão tudo... Tudo escondidos, velho. Pô, esse lança-foguete aqui, como é que é? É um só no drone? No bazooka. Acho que são dois. Como que cansa ela depois que eu já puxei a mira? Você aperta o LB de novo. Eu só seguro o LB. É, só soltar. O drone ta vindo na direção aqui. Agora ele vai dar a volta. Vou dar um balaço lá de novo pra revelar pra nós. É, tem que gastar, a gente ta na guerra. Olha, o drone ta atrás da rocha. Tem um drone, ué. Três, três, quatro, sete, caralho. Dá pra gente avançar, né, galera, pra cidade. O que vocês acham? Eu vou avançar no quezinho aqui. Splinter Cell aqui. Bora então. Daí a gente joga granada no drone, tá ligado? Splinter Cell do brinda. Splinter Cell lista preta. Splinter Cell lista preta. Splinter Cell lista preta. Splinter Cell lista preta. Lista negona. Já vou colocar o C4 aqui. Tem um visual do drone, mas vou meter o drone aqui. Joguei sem querer o C4, foi mal, Gil. Parabéns. Só pega ele de volta aí. Peguei. Eu tô indo caçar um aqui. Pô, Civil, calma aí, Civil. Para de falar, caramba. Isso, Gil. Derruba o barril, Gil. Pá, Civil perguntando por que você tá aqui. É, pra comer teu cu. Caralho, tô com a arma errada, viado. Pô, mano, Civil fica falando aqui pros caramba. Vai, Gil. Tô filmando. Boa, na cabeça. Foi filmado, Gil. Olha lá o drone, Gil. Passou na rua lá. Ixi, rapaz. Olha quantos rolfs atrás dele lá. Pega os caras de trás deles. Consegue? Eu tô com o C4. Vou jogar o C4 ali na rua. Fiz melhor, pô. Peguei o drone, ó. Os caras desceram da torre, hein. E o drone passou em cima dos caras. Olha, fiz melhor, véi. Sério mesmo? Ih, aqui, rapaz. É, lá. O drone passou nos caras. Tá vivo o drone, ou é outro drone? Não é o mesmo. Só que ele deu um tilt e depois passou em cima dos caras. O comandante de fração dele está alerta, o carinha. Ele saiu correndo ali quando viu o cadáver. Olha lá, ele bugou assim, ó. Tá vendo? Tá bugado? É que passou em cima dos caras. Ele matou os caras. Eu vi. É que eu não quero tirar tem, véi. É que eu não quero tirar tem, véi. Eu tô... Eu tô matando que essa arma foda aqui. Ah, estourou a bolinha. Estou a bolinha no meio das duas armas. Mano, o que vocês estão fazendo aí, véi? Tentando matar o drone. Pelo menos vocês estão distraindo os caras. É que eu tô matando eles aqui, distraídos. Vem aqui, drone, pra passar no C4, seu viado. Tentando matar a inspiração de vocês aí. Vem frisado, vem ajudar a gente. Eu tô matando os caras aqui. Eu corri pra dentro da casa, deal. Você tá... tá... tá na pior aí ou tá de boa? Tô de boa. Tô correndo aí pra onde cês tão. Viu pra dentro da casa. Explodiu. Já tá causando causou o caos. Nossa senhora, véi. Que destruição que a gente fez, hein, Gil. Ó um drone aí, Gil. Na tua as costas. Nossa. Nitei ele aqui, velho. Matei um cara com ele, né. Matou o cara com ele. Gil, a gente tá cercado. Brizado, você não tá vendo a gente isso? Nossa, ele meteu um... Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. A gente foi cercado, cara. Calma, calma. Calma, calma, pato. Não se metiu. Tira a massa, mano. Ó o Brizado ali. Quando você chegou, a gente já tá de boa. Vou dar um bodoque aqui. Nossa, nossa, tiro, tiro. Valeu, Gil. Só tem esse cara aí agora. O Brizado levou, o Brizado levou. Agora só tem a antiaérea dele só. Não, tem mais. Não, tem mais um, tem mais um. Tô sentindo o cara gritando. Não, tem mais um, tem mais um. Tem mais cara ali. Tô vendo ele, eu tô tendo o visual dele. É blindado. Nossa, eu tô pressionando ele da cabeça. Caraca. Gil, deu um tirambaço aí. Pegou, Gil? Tem mais um. É na rua? É na rua que eles tão? Já foram. Foram já? Então, diz que tem computadores e funcionários. Tem que interrogar funcionários e verificar computadores. Eu acho que aquela torre tinha alguma coisa, velho. Eu vou subir na torre aqui. Sobe aí. Se você achar algum operário, alguma coisa, você interroga, Gil. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Olha lá. Trabalhadores do salão de montagem. Então, eu olhei com o drone. Tinha gente lá embaixo. Tem uma área aí embaixo. Mais embaixo. Do lado da torre. Eu tô achando que esse salão de montagem é em outro lugar, cara. Não é aqui, tá ligado? Aqui é uma informação. Não era abaixo. Salão de montagem é outra. Como eu disse, área abaixo. Onde a gente matou os dois últimos caras? Uma área. Tá, mas vê se a informação tá aí na torre antes. Você já subiu ela, né? Eu peguei a informação aqui da missão. Pegou? Então, é isso aí. Ah, lá. Já achou. É na fronteira oeste da área restrita 1. Oeste? Oeste. Área restrita 1. A gente tá na área restrita 1. Então, seria melhor aqui. Que isso, pá? Tá maluco? Oeste não é aqui, não? Pô, caramba, longe um. Mas nosso helicóptero tá ali ainda, pô. Aqui tem zona de teste Gold Trail. Tem um ponto de checagem. Tem várias coisas aqui, velho. Tem uma fronteira, né, velho? Fronteira do oeste, então... Fronteira, fronteira. Então, pode ser que seja essa zona de teste seta aqui, tá ligado? Sei lá. Não, acho que não, velho. Não, ali já tá pra cima do oeste, né? O oeste é mais embaixo. O oeste seria... Seria aqui... É, mas a única base grande, grande é aquela lá mesmo, velho. E essa? Zona de teste Thrill. E aí? A gente tem que chegar perto e usar o binóculo, daí ele informa se é lá mesmo. Pegar o helicóptero e partir pra lá, pra zona de teste seta. Todo mundo pelo helicóptero. Cês lembram onde tá, né? Tem um helicóptero deles aqui na base. Cabe todo mundo? Ah, não. Cabe dois. Mas se quiser ir nele... Ah, só por aí tem que ir um atirando pra funcionar. Não, precisa não. Ah, ele atira míssel, né? Gil, ele atira míssel, se quiser ir nele. Não, 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 não. Tenho... Péssima lembrança com... Isso aí, velho e cobertura. Suporte aí, aí... Ih, achou uma sniper aqui, deixa eu testar ela. Tá louco? É boa? Não sei, velho. Parece a mesma coisa que a outra. Já tô no helicóptero. Tô esperando vocês. O dano dela é levemente mais alto. Eu vou pegar ela, meu. Cês querem que eu vá aí pegar vocês? Por favor. Ela não é porque eu tô chegando aqui. Tá buceta aqui, agora sai vaso. Cadê você? Cadê você? Tô te vendo. Pode baixar aí que eu entro. Tchê, mano. Ô, louco, velho. Eu tô aqui embaixo, calma aí. Tô precisando me ver aqui. Eu tô aqui na estrada. Aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Vem dirigir aqui. Não tem boas lembranças de direção também. Ô, não, peraí, peraí. Entrei lugar errado. Peraí, peraí. Não quer, velho, vim. Vou de vibe ser aí porque não quer ir, não. Ah, vai aqui mesmo. Direito. Não giremos mais. Direito. Sobe um pouquinho e vai pra esquerda. Esquerda agora. Aí, vai reto, vai reto. É lá na... Depois desse lago. É... Vai ter um rio. É lá no rio. Pô, mano. Será que isso aqui não... Ah, Jill. É aquele cara, Jill. A gente aquele dia ficou de entrar na base. Lembra que tem um túnel? Lembra, brisado? Tem um monte de... De... É, esse aí... A gente tinha feito, esse. Que tem um monte de coiote lá dentro? Não. Foi o brisado e eu que fizemos. Ah, não. Não, eu não. Outro túnel que a gente fez lá no gelo, né? Então, é esse aí de novo. É o outro. Bora, brisado. O santuário aqui vai ser difícil também. Tá vendo o túnel ali? Brisado, tá vendo a estrada à sua esquerda? Que é uma ponte? É, então a gente vai ter que entrar. Pra facilitar pra gente. É o túnel. Desce o helicóptero lá na estrada. Ponte. Acho que a ponte tá longe. Porque não ainda desce na ponte. Que tipo... Cara, olha só as nuvens, cara. Elas passam no meio da gente, velho. Para aqui no túnel daqui? É. A gente vai entrando aqui no túnel. Posso, velho. Passa logo. Mas tem que entrar pelo túnel. É o lugar mais fácil pra passar essa fase, velho. Eu acho que o pato tá maluco. Isso aqui não tem nada pra mim. Você não tá lembrando. Você não tá lembrando. Lembra que tinha uma gostosa de secretária, pessoal? Pato, isso é outra missão, Pato. Não, é a missão do Frykiter. Posso ficar aí, já? Frykiter? O que é Frykiter? O que é Frykiter? Vem, vem, vem. Vem tranquilo. Eu lembrei, brisado. Caralho. Eu achei que ele passou lá. Vem em mim. Vem em mim. Pega sua linda. Meu Deus, eu quero me ir na frente de volta. Vai pra direita. Vai pra direita. Vai pra cá, não. Frykater? É, galera. É oficial. Vou furar sem emprego, mano. Ah, o pneu tá furado? Ó, a gente não vai precisar andar, Gil. Tem carro. Tem emprego, cara. Calma aí, calma aí. Isso aí. É, vai em pé. Vai em pé. Vai em pé. Não dá. Não dá. Pode furar lá. Todo mundo. Bora. É lá no final do... Eu acho que o Paty tá ficando louco. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou ficar tranquilo, brisado. Me ajuda, cara. Já lembrei, já lembrei. É aqui mesmo. Como assim, Tito? Já lembrei. É aqui mesmo. Tem uma secretária. Tem uma secretária aqui, Paty. Não, mas vai ativar. Tem uma secretária gostosa. Ah, Paty. Cudei, mano. Eu lembro por causa da secretária. Eu vou enfiar o dedo em cima. De criador desse jogo. Pô, mó sacanagem, mano. Próximo modo carreira é bom pra caralho. Olha lá. Ninguém quer me contratar. Que inferno. Vou brisar pra essa cunha cagada, velho. Cara, vira Uber, velho. Tem uma chamaneta aí, velho. É, pra ir embora depois vai ser uma boa. Ah, não sei o que fazer, galera. Vai devagar agora aí. Paty, passou a sorte aqui. Vai devagar. Não vai correr, não. Esse boneco aqui é um podre, velho. Tem que tomar água. Fato, fatiou, passou. Já tomei. Toma aí, brisado. O Dio tá lá atrás aí, velho. Já fatiou, passou. Vai tomar água. Não pode mudar o imudável. Mano, fatiou, pacou, velho. Respeita. Só tem Rolf, galera. Não pode dar a cara. Rolf é sua mãe. Sua mãe é o Rolf. Seu lugar é no museu. Ah, uma salinha cheia de suprimentos aqui, velho. É bom saber pra gente voltar aqui depois. Não é aqui não? É aqui sim. Só que aqui é o seguinte, Dio. Deixa eu te falar uma coisa, Dio. A gente vai ter que bater depois. A gente vai ter que descer pra um local, Dio. Isso é a típica atitude de quem quer um prato de comida. Mena! 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 Que porra, nossa! Que tirambaço! O Cs'Nive tá horrorosa, mano. Me perguntei pra ele ficar um mech porra. Mano, tem que ativar o ferrulho dessa cara. Que porra! Solicitando banho rápido, campeão! Calma aí, mano. Tem que acionar o ferrulho e você tá triste. Que eu fiz na puta temporada. Carai, a... tio eu sou esquerda aí tio É brisado, desculpa Ih, esquerda não tem nada Não, não, era o brisado, desculpa Que isso, mano? O sniper não dá nem dano Ó, a portinha, a portinha Tá me parando aí ó Tive que recuar, levei dano pra carai Ah mano, eu vou voltar naquela base lá Pegar minha sniper de volta Agora mano, eu estou obrigado Agora a gente tem que cumprir a missão Quero que se dane a missão Nossa, quase que metralhe esse bocó aqui Você tem que permanecer no colônia Tem mais alguém vivo ainda aí? Tem, mas é aquele pessoal que tá ali dentro daquela sala ó Eu cheguei no cara e apertei o X apertado Escolhe o X apertado, tem que dinheiro dele, é isso mano? Dinheiro, eu não sei, você pode pegar uma informação Tem que pegar uma informação Mas é só passar em cima, tá ligado? Não precisa apertar X Ô galera, agora que a gente matou os caras Vem por aqui ó Do que eu me lembro, é aqui agora A gente vai ter que ir pra um hangar Pera aí pato, calma aí Penteou Penteou facô Penteou facô Novamente o Bahia de Munique Tá vendo ali ó, ele pede city É por ali Apende city Apende city Apende city Nossa, ele pede city É sério né, você mandou essa E Tá escrito na parede ali porra Que que tá escrito ali Ele pede city Não vai ter Nossa, já mandou outra coisa agora Já deu uma melhorada Gente, calma de Deus Caralho brisados, onde você tá? A gente tá aqui na saída do heliporto, lembra? Que vai ter um hangar, cadê você velho? Porto Inglês é o que? Ele pede city É, é isso aí É, ele tem a pede city ó Vai Gil, é pra lá A gente vai ter que ir pro hangar Vai ele então É, só que vai, isso, vai devagar Não vai dando a cara não É, família Não vai ter Vamos ser técnico do colônia De novo, infelizmente Técnico do colônia De novo, foi rebaixado Rebaixado o cacete Eu levei o time pra check com os leagues, irmão O time tinha a expectativa de ficar em décimo quinto, décimo segundo, eu botei os caras em terceiro Disputamos o título Até na última rodada a gente tinha chance de ser campeão Parabéns Parabéns Gil Parabéns Gil Pelo menos da gente Vou dar cobertura na Retaguarda Peraí, eu tô matando o drone Sniper horrorosa Obrigado, obrigado Ué, eu deixo o drone vivo Aí o drone me mata, cai nós dois Obrigado, obrigado, exato Tática de... Tática de guerra, véi Pato é maluco Parece que eu não tô aqui não Cara, sabe quem tava tirando a gente? Era um cara lá embaixo Que a gente acabou deixando passar, tá ligado? Olha, acho que o Vilha Real aceitou a gente Tática de guerra Rapato, eu quero me snap de volta Me snap semi-automática Brisado, se contenta com o que você tem agora É guerra, véi Não, cala sua boca, cala sua boca Você é velho Você volta depois, primeiro faz a missão Você chamou de velho, só faltou chamar de caquete Senil Senil, caralho Velho e senil, não esquece do senil Ih, o Leipzig me aceitou Opa Opa, tem que continuar na Alemanha Tá lá, fugindo, fugindo Pegou a cobertura ali Caraca, obrigado Pegou ele, pegou ele, pegou Peguei Deu o Gil O Gil ficou pra trás, galera A gente tava descendo a escada A gente tava descendo a escada Foca no drone, foca no drone, foca no drone Tá bom, palhaço Uma foca no drone Uma foca no drone Uma foca no drone Show o dono espesado, cara Mas o dono tem que carregar uma foca Caraca, essa JNAP não dá dano nenhum, pra que que isso é isso? Gil, você tá ferido, parece? Não, não posso ficar pra trás não Pera aí Nossa senhora Fumaça, eu não tô vendo nada Espero o Gil curar, brisado Calma, cobertura pro Gil curar A boca, o... Faz cobertura Curou, curou Se você fica um segundo pra trás, o cara já pentei já, velho Ah, o drone, oi, 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 oi Não, oi, oi, oi Não, oi, 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 oi Cadê o drone? Cadê o drone? Cadê o drone? Gil, sobe, sobe comigo essa torre aqui, Gil Olha o mundo Vamos limpar essa torre, eu acho que tem mais... Onde você se curou aqui? Acho que tem mais cara ali em cima, vamos limpar ali em cima Eu vou limpar ali embaixo, que eu sou brabo Vai lá, vai lá Vai dar uma limpadinha embaixo Que bom, meu irmão, porra Vai, vai devagar, que os caras tão... Eles dão no peito e derrubam na hora, velho Hum Aqui embaixo tá lindo Gato de comida A gente já matou o cara que tava aqui A gente já matou o cara que tava aqui O próximo gato que eu tiver Eu acho que é um momento muito longo pra andar aqui Acho que é um momento muito longo pra andar aqui Alguém atirou em mim, Gil O cara tá aqui em cima, o cara tá aqui em cima O cara tá aqui em cima, eu tô subindo ai Não, não tem ninguém aqui em cima Alguém atirou em mim, cara Vê se tem visão pra matar alguém aqui de cima Vamos ver que vocês estão Não, o cara tá aqui mesmo Subiu à toa Gil, as suas costas tá atirando Só que eu não sei quem é Não consigo ver A gente entrou nela e subiu Ah, agora eu vi o cara lá Vou ver se eu pego ele Me ajuda aqui a pegar o cara Eu não tenho visão Não tenho visão Tem uma antena na minha frente Ah, o cara Não sei se eu matei o cara Matei, matei O X1 matei ele Tá brisado ai Tá limpa agora O Gil caiu que nem um pedaço de merda Ai, carai O Gil, tem escada pra aqui Tem escada pra aqui, Gil, carai Tem escada pra aqui, Gil, carai Eu não tô meio dano da queda não Eu tô meio dano do cara que tá atirando em mim Enquanto você passeava Tem parceiro pra quê também Vambora Vambora Aqui já tá limpo Galera, agora é o seguinte Pelo que eu me lembro O... O hangar tá abaixo da gente A gente vai ter que usar o paraquedas pra descer O helicóptero, né? Tem um helicóptero pra ter brisado Tem aquele helicóptero que você explodiu e quase matou a gente Ah Um vai de paraquedas, o outro vai de helicóptero Eu vou de paraquedas, vocês vão de helicóptero Gente, tem um sniper ali, ó Ah é, a gente tem que limpar os caras aqui de cima primeiro Verdade, esqueci Não, só tem um Esse sniper horroroso não mata? O Gil Vai ter um hangar aqui na parte de baixo A gente tem que limpar O máximo que der pra limpar Ah, mas não é aqui ainda não Cadê esse hangar, velho? Acho que a gente tem que ir em outro lugar ainda Embaixo É, tem que descer um pouco Depois sobe aí pra pegar o helicóptero Gil, me acompanha aí Eu desci numa escadinha aqui na lateral Brisado, tá cedo ainda, ele vai derrubar o helicóptero A gente tem que matar uns caras antes Brisado Ai 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 Os caras vão derrubar o brisado, velho Gil, o máximo que der pra matar aqui de cima, cê mata Olha lá, olha lá Ai Cara, não consegui matar ninguém Consegui matar ninguém, velho Parabéns então pra você Parabéns você que desceu com o helicóptero Não deixou a gente matar ninguém E agora a gente tá aqui Ai, você é um otário Gil Gil Ué, por que que o cara não puxou o paraquedas aqui? Ah, que caralho? O cara só puxa quando quer Ah, tem que parar de adiantar sua morte aí, ó Foi na minha frente, velho O bagulho Ai cara, foi na minha frente Que que tá essa explosão aí, brisado? Ah, eu fiz besteira também Fui da cara Cês dois caíram É isso Mas eu tô revivendo aqui Vê se consegue reviver o Gil também Cê é médico? Não, não dá não Estamos meio cercados aqui Estamos meio cercados aqui Ai caralho Eu tô achando um local pra pular de paraquedas Porque de onde o Gil pulou não dá não 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 Ai caralho Ai caralho Não consegui usar o paraquedas também Mas não caí aí Nossa que sniper Que é essa que tem que dar dois tipo Não dá não Já eu tô chegando aí galera Tô achando um local pra pular de paraquedas Tô achando um local pra pular de paraquedas O cara tá ferido O cara tá ferido O cara tá ferido Cês já tão na entrada do hangar já? Pô que sniper é essa que tem que dar vários tiros velho Meu Deus Não tá explodir a torreta com a bazuca aqui Acabei de entrar no hangar Lá direito do hangar eu entrei Tô vendo o Gil Ué, não tá aqui Tô aqui Ah tá Gil Jiu, da onde ta vindo? Tô vendo? Ah, parte de cima da base, parte de cima. Caraca, essa snap é horrorosa. Deixa eu pegar minha arma de boca. Jiu, ta vendo esse tirambaço que eu tenho? Você vai ganhar ele quando a gente matar esse cara, que é da missão. Se você quiser. O recuo dele é muito judiado, velho. Da recuo pra caralho. Não, é um tirambaço, uma doze. Que que é esse tiro aí? Isso aqui é uma sniper? Ali em cima tinha um. Tem ninguém que não, velho. Na parte de cima eu vi um, com teu laser. Tem alguém falando aqui. Lá na parte de cima tinha um... Nossa, quanto carro aqui, velho. Véio, olha esse carro aqui. Aqui, é túnel, a gente já podia ter vindo direto aqui, velho. Deve ter um caminho do túnel que chega aqui. Não. Deixa esse carro pra gente ir depois, Jiu, que a gente vai ter que subir de novo. Eu acho que vai ser mais rápido subir de carro, tá ligado? A gente achou um carro aqui pra subir depois. Isso aqui já dá pra ver, velho. Isso. Tava acelerando parado aqui. É o Dio fazendo o grau aí. Agora, brisado, a gente tem que achar uma informação... Informações podem ser encontradas no hangar principal. Isso. A gente tem que achar a informação pra subir depois de novo. Ah, eu acho que eu sei onde tá, calma aí. É um computador, eu acho. Olha, tem um cara aqui embaixo, tem um cara aqui embaixo. Não, tem um cara vivo ainda. O Dio, quando soltou o negócio lá, tinha um cara vivo ainda. Isso, os caras tão tudo aqui embaixo já. O Dio levou um aqui. Isso, a pilha tá fraca, velho. Meu Deus. Ih, rapaz. Tá, deixa eu ver aqui. É, a gente tem que achar um computador. A gente tem que achar um computador. Valeu, Tito, pelo eco aí. Achei que embaixo não era não, Pat. Não lembro, cara. Eu sei que é uma informação... Eu não sei se de repente é um operário também. É, você quer que o cara lembre de coisa de dois meses, duas semanas atrás. Um mês atrás, cara, quer que eu lembre, velho. Um mês atrás, velho. Deve ser um operário também, não sei mais. Nossa, quanto tempo, hein. Eu já lembrei que a missão era aqui, o brisado tava teimando que não era, velho. Eu achei um escritório aqui, mas... Não tá com cara de ser aqui, velho. É aqui, Pat. Não era pra subir essas escadas aqui, não? É, eu lembro que a gente subiu umas escadas, cara, é verdade. Esse Gav no Wolverhampton, cara, que isso? Opa! Alguém achou? Quem é que tá sinalizando aí? Eu. Não dá pra ver. Ali, ó. Tem três informações, ó. Uma, duas, três. Deve ser uma delas. Tá vendo que tem três? Uma dessas aí. Tem que subir uma escadinha mesmo, eu acho. Cheguei. Ei, não, não. Por favor. Mas quem... Quem diabos é você? Cês... Cês acharam aí, galera? Como é que tá indo? Eu tô subindo uma escada. Tô subindo uma escada. Jules! Tô, tu tá aonde? Perdi! Ah, uma informação à esquerda aqui. É um código que a gente tem que achar de uma porta de abrisado. Agora eu lembrei. A informação é um código que vai dar na porta onde o cara tá lá. Tá trancada. Será que a gente... Ai, brisado. Será que a gente não tinha que interrogar uma cabecinha vermelha, não? Não, né? Não. É essa a arma, Gil. Ai, caramba. Caramba, o cara vai interrogar uma cabecinha vermelha. Que isso. Interrogar. O hangar é aqui, velho. Eu sei que o hangar é aqui. Esse é o hangar que eles falam que tá em informação. Eu não sei o que eu entro. Caramba, eu sei o Henrique quem desiste. Isso eu tenho certeza. O hangar é aqui. Só tem que achar informação agora, caralho. Informação agora, caralho. Ah, não. Eu vou ter que tentar contratar o Gavi. Não vai ter como. Não sei como eu vou fazer. Acho que eu vou dar a bunda pra fazer isso. Não, já foi, já. Dá uma brisada, um eco aí pra você parar de palhaçada. Achei, achei. Achei, achei. Computadorzinho aqui no hangar. O código já... Agora a gente vai subir. Tava do lado do... Tava do lado aqui, aqui, Gil. Era esse computador aqui, ó. Agora não é a escada que eu falei. A gente sobe direto pra lá. É, então. Pode ir na escada. A escada. Eu sei onde é. Chega aí, Gil. A gente pode ir com o carro também, mas vamos na escada. Consegui me perder na escada. Porque o carro eu não conheço o caminho. O helicóptero também, é só a gente subir. Não, porque o acesso é pelo túnel, né? O que você tá falando, cara? Você é maluco. O acesso pra base é pelo túnel. Não tem como ir de helicóptero, rapaz. Pra onde a gente tá indo agora. Que é a porta onde o cara tá. Subir. Fazer nenhuma coisa que a gente fez antes, cara. Então, e a gente veio por onde? Por um túnel. Seu... Louco. Mas a gente tá subindo uma escada que já vai dar lá direto, caralho. O Gil e eu estamos subindo uma escada que já vai dar lá direto. É uma caixa aqui, ó. Opa. O que que é? Grana? É grana? Arma? Que arma que é? Ah, é a arma que eu tô, Gil. Aceitou. Meu Deus, aceitou. Só que ela tem muito recuo, tá ligado? Mas o dano dela é alto. Só que o recuo também... É, então. Eu tô usando desde aqui. Só que o recuo dela é foda. Tem que controlar. Vou fazer um motocarreira realista. Ali, tá vendo, Gil? É aqui, ó. Só esperar o Brizado. Ele perde seat, ó. Ele perde seat aí, cara. O Brizado não quis me ouvir e agora tá perdido. Cadê você, Brizado? Você já chegou aqui? Eu tenho que ter achado a pocaria da escada, né? Firdinho. Brizado, você tá ligado no hangar que a gente entrou? Faz a pocaria da missão, caramba. Quero saber não. Mas a gente precisa de você aqui, porque ele vai abrir a porta e vai sair um monte de cara lá dentro da porta. Você não consegue matar uns caras em mim. Não, sem você aqui não. Vai que a gente caia. Competência é muito grande, né? Pega o hangar, vai até o final. Tem uma porta à esquerda. Você entra nessa porta, depois da direita. Vai ter uma escada. Deixa eu dar um tirado desse aqui no... No NPC aqui, no civil. Só pra protestar. Não, vai matar, né, velho? Tipo, se matar muito, dá missão over. É, vou te dar um tirado, não sei. NPC mata, velho. É, vou ter que ir lá buscar o brisado. Você espera aí, tio. Vou lá buscar o brisado. Não, é que a gente vai fazer a contratação mais inacreditável da história do... É uma escada... São duas escadas. Você vai lembrar agora. Tem duas escadas amarelas. Eu tô... Duas escadas amarelas. Não quero saber. Não quero saber. Eu sei que você vai dar um gave. Então, é só subir elas. Já vai dar direto onde... Não achei. Já tô voltando, já. Então, você já achou? Você já achou. Ah, tu dá pra você calar a boca, por favor. Nossa, eu vou ter que buscar o cara mesmo, velho. Espera aí, eu aí, Ju. Não quero que você me busque. Não é. Ué, vai sozinho. Então, vai lá, otário. Vai lá de otário, você. Tá, você já chegou lá, então. Então, que bom. Tô subindo de novo. Não. Mas, caralho, velho. Caralho, velho. Ih, vai ficar puto. Vai mandar tomar no cu. O cara tá perdido. Eu já tô ativando a missão. Eu já tô ativando a missão. Ah, então. Fala, porra. Que você já tá aqui. Otário, você é muito otário. Você é muito otário. Era só falar. Eu já tô aqui. Eita, tô fazendo tiro. Que eu tô mexendo no celular. Tô atirando aqui já. Vai, vai, vai. Ele já ativou lá a porta. Com o código. Pega a cobertura, Ju. Ah, ele até matou o cara. Pega a cobertura, Ju. Aqui é perigoso. Dá recuo. Cai atrás de cê. Cai atrás de cê. Eu não consegui aceitar a proposta pelo Dudu. Dá cobertura aí, Brisado. Cobertura. Cobertura. Tem cobertura melhor que isso aqui? Tem. Tem. De bolo. Eu tô com fome. Acabou, já? Seja lá o que tem aqui, deve ser importante. Eu vou parar, gente. Desculpa. Se cura aí, se cura aí. Conquista. Lobo chorão. Boa. Tem minhas missões não dignadas. Não escute. É bem isso mesmo. Não diga nada, não escute. É bem essa missão mesmo, velho. Caralho, coincidência, mano. E aí? Não escute nada, não veja nada, não ouça não as três missões. Já que a gente tá no embalo, vamos matar o chefão lá agora? Tá bom, então bora pegar o helicóptero. Chega aí. Vocês chegaram a matar já o chefão? Não, ele não. A gente matou esses três que a gente matou. O outro a gente já tinha matado, né, Jill? Lembra? Bora. Pera aqui, Jill. Traz, traz, Jill. Mas quem falou que ia matar o Tenente Cole agora? É, o Tenente Cole agora. Agora, eu sigo o Tenente brisado aqui. Tenente brisado. Nossa, eu tô seguindo um perdido aqui. Tu já me deu o L3 dele. Não, que perdido, pô. Aqui eu já sei de cor, já. Pegou o helicóptero. Tô indo, pô. Tô indo lá, vou pegar o carro. Ah, esqueça. Esqueça tudo. Nossa. Porque o helicóptero que tinha na base, você derrubou. Vou pegar o nosso helicóptero. Eu derrubei, derrubei nada. O helicóptero tá lá, parado. Não, mas só tem dois lugares. Só tem dois lugares. Você vai, você quer, vai vir pegar o helicóptero com a gente? Ou vai ficar ainda nessa de, eu sou o L5 de justiça? O carro já tem dois. O carro só tem dois bagulhos, só. Então ele vem andando. Ele vai vir andando. Acabei de peirar, porque eu tô indo de carro aqui, pô. Olha, reduzida, Dil. Olha, olha. Moleque. Deixa eu dirigir esse carro aqui. É um carro esportivo. Caro esportivo, foda pra caralho, maluco. Me vem a 30 por hora. Ué. Peraí, peraí, tem alguém entrando dentro do túnel lá, pô. Quem que foi pra dentro do túnel? Eu, eu, eu. O que que você foi fazer lá? Eu ia acelerar o carro, porque você vê é 30 por hora. Eu quero ver o poder do carro aí. Tem curva. Eu só falei pra você ver a reduzida, tipo. Como é que é a reduzida, ô, Paulo, por favor. Vamos entrar no GPS. Peraí, brisado. Entrar no GPS. Cadê o que tá, cadê o que tá, cadê o que tá, cadê o que tá. Tô parado. Vamos ver o que tem que fazer. Ah, que encanagem de uma missão aqui. Não, é o Tenente Walker. P90 do Flycatcher. P90 do Flycatcher, dessa que eu vou usar, hein. Pô. Ó, vingue seus companheiros de luta. Vou marcar aí, ó. Engraçado que o Pato... Ah não, é estabeleço um plano antes, desculpa. Estabeleço um plano. Não, é o... Depois é... Irmão contra irmão. Vingue seus companheiros de luta. Tá, mas a gente tá falando com o Skell. Estabeleço um plano. Por aqui, pra estabeleção um plano, é só não chegar mandando bala, velho. Não, pra seguir a historinha do jogo, pô. Seguir a historinha do jogo, fale com o Skell. Toca do Lobo é o nome da missão. Ah, tá, não. Só seguir reto aí, brisado. Já sabe que o Pato rebaixou o cara, mas eu fiz isso. Mas o cara, eu tava na cara do Pato. Mas tá lá, Cell, Tel. Que que é Cell, Tel? Capitão, Tenente? Tenente Coronel, cara. Mas Cell, Cell é Coronel. Ah, tá. Tenente Coronel. O Pato falou que é o quê? Ele falou que é Tenente. Eu não vi o Cell lá, tem Cell, Tel. Eu só olhando essas coisas. Pô, vocês... É bom para... Se a gente for menos fazer, depois é bom a gente parar... Viva aqui, cara. E o meu gato já tinha piado, velho. Tá ganhando. Viva! Tá lá, velho. O gato fazendo... Abusando, velho. O gato abusando do titã. Você viu o Pato? O Pico tava em cima da gaiola. O que é que tá pegando aí? Ele foi... Esse é mais tão de boa. Ele sumiu em cima da cortina da cozinha. Ele ficou lá em cima. Ou pensando que ele ia descer, não. Ele já enxergou. Tava lá ele lá em cima. Caralho! Sério? Sério? Não, não, não. 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 Nossa, ele ficou lá há quanto tempo, mais ou menos? Faz duas horas aí. O coitado não sabia descer. O cara deixou ele duas horas lá, velho. Pô, é ali naquela floresta ali. A entrada. E aí, o de hoje, o de hoje, o outro bicho. E aí, você consegue descer naquele pivaque ali? A gente irá fazer as paradas antes, a fumacinha aí, tá vendo a fumaça? É, tá vendo a fumaça? Ah, então vai pra base, né? Porque ali tem muita árvore É aqui embaixo É, tem muita árvore, deixa quieto Vai pra base, a gente pega outro depois que não tem a árvore Então vou encerrar Tipo o pico Olha, a entrada da base tá por aí Essa aí O pico, ele é só o maior Acho que quando ele tá precisando Eles dão muitos É tipo, é esse morro que tá a cachoeira Só tem que achar a entrada, tá ligado? Não, tô ligado Mas você não pode judiar do bichinho senão Vou judiar do bichinho Não, Brizado, não é aí Ah, aqui ó Não, não é aí, Brizado Não é aí, Brizado Não é aí, aí não dá Não, não é aí Não, não é aí Não, não é aí Eu vou seduzir mais vocês agora 65 mil reais Eu acho que é justo pelo ano Tá valendo, tá valendo O Nided acabou de tomar Que jogo é esse, tá jogando? Deve ser putaria É FIFA É FIFA, caralho É FIFA tem modo coach? Tem a loja lá, dá pra comprar sniper Não Eu não sabia não Não, tô falando de um monte de carreira Que eu tô jogando O Master Night, a gente acabou de tomar um dos maiores prejuízos da história Você quer ser o técnico do time? Eu sou o técnico do time E você joga as partidas também ou não? Joga, joga Você pode jogar as partidas ou simular e deixar ele jogando ali Ah, legal simular, pô É porque Técnico não joga, né? Esse eu tô tentando fazer mais simulaçãozinha Aí botei as partidas mais altas Mas não dá, mano Aí eu fui ver aqui o Gavi tava no Wolverhampton Deixa eu ver a loja aqui 55 milhões de euros Tá, eu espero Acho que tem como você ver a lição O Gavi foi pro Red Bull Leipzig Eu já tô aqui, só vou esperar o seu Ih, o jogo travou Putz Vou finalizar a contratação do Anthony agora Meu jogo travou, galera Eu tô lá no SQL, no escritório Migração de rua Desculpar ... ... ... ... ... ... Vou entender como que aconteceu Ch Lehrer Não, eu vou esperar vocês pra chamar a Kutsane. É que eu lembrei do Levels, eu tava gritando, Mr. Crowley. Eu ficava zoando, eu ficava falando Mr. Cowley, ele ficava puto, mano. Mr. Crowley. Ele é Mr. Crowley. Ele ficava puto, mano. Mano, mas como é que eu sabia que eu ia ter burro? Você tem que ver pelos valores, né? Tem os valores aí. Força, estabilidade. Olha a camisa 7 tá livre, vai pro Antony então. Olha o técnico, esse é o técnico. Camisa 7 livre. Ah, vai pra esse aí. Ah, o Antony chegou agora, ele tava com a 16, porra. A 7 tá livre, manda pra ele. A 10 tá livre, na real. O Antony, ele é um gayzinho, né, cara? Ele veio do São Paulo, ele joga que nem um gay, velho. Peladeiro do caralho, Antony, velho. Pelade... Ah, o pato... Ó, o pato mofóbico. Tem a ser mofóbico, cara? Pô, não. Não... Não é porque ele é peladeiro que... Vai cair a larga, velho. Ele não é porque ele é peladeiro que ele é gay. Ele é gay porque é peladeiro, Gil. Eu... Eu gosto de fazer pra cá, mano. Pô, meti 60 milhões de euros nele agora, aqui. E foi barato, mano, pra um jogador de 24 anos e 84 de overão. Vinte e dois anos. Tô voltando. É, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro. Vinte e quatro, vinte e quatro. Tá aí, ó. Vinte e quatro anos, tá ligado, Gil? Melhor liberar. Vinte e quatro anos. Maior poder de fogo da classe ao custo de uma taxa de tiro? Eu acho que não tá liberado não porque tá o Forsberg. Habilidade isso aí? Não. A Sniper. Ah, tá. Mas eu não sei se ela é boa. A que eu tô agora... Sabe aquela que a gente pegou? Que você deu... Ela tá boa pra caramba. Então, você sabe o que você faz? O Gil deu dois tiros. O Gil, você tava com ela também, né? Sabe o que você faz então, Brinzado, já que tem a falda? Vem, Gil. Você tira a mão. Você tá com aquela Sniper que a gente pegou aquela hora, né? Tira a mão do meu falso. Eu? Tira a mão do meu falso. Então, o Gil deu dois tiros no drone e o drone quase foi pro pau, velho. Que isso? Nossa, o jogo me colocou... O jogo me colocou longe pra caralho, velho. Tem que fazer mais duas contratações, mano. Tem que contratar um lateral direito e um zagueiro. Pera aí. Calabria tá quanto? 35. Masraoui tá 45. É. Tem que rever aí. Ah, mas usa 762 esse... Deslipe. Eu acho que vale mais investir no Masraoui. Tô fazendo a viagem rápida porque o meu jogo travou, tá, galera? Ah, eu gastei de ti meu dinheiro todo à toa, mano. Vamos ver. Se eu conseguir gastar os 45 só mesmo no Masraoui, tá valendo. Como que é o nome do cara? Masraoui. Ele é marroquinho. O Di, o... O Di, o... O Di, o gás tava cansado, né? Viagem. É. Mas amanhã dá pra gente jogar de boa. Ah, eu vou aceitar essa porra, cara. Eu vou aceitar essa porra, cara. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Vou mandar esse merda embora, velho. Eu não vou usar ele. Vou mandar esse merda embora, velho. Vou mandar esse merda embora, velho. Pô, você... Você gastou 65. Vai recuperar 45 num cara que você nem dá... Nem sabe o nome, velho. Pega logo. Masraoui? Masraoui é crack, porra. E aí, galera. Onde vocês estão? Vocês estão no SQL lá ou tá na loja ainda? Eu tô... Eu tô... Eu tô boladão, velho. Gastei 40 mil, velho. O Di tá comprando roupinha. Gastei 40 mil à toa, velho. Beleza. Olha só esses gráficos, velho. Não sei se eu jogo ou se eu vejo os gráficos. Você joga, pelo amor de Deus, porra. A gente continua. Ah, velho. Gastei 40 mil à toa, velho. A gente quer ter uma voadora nessa família. Mas é muito bonito esse jogo, Titã. Na moral, velho. Eu tenho preconceito com o Ubisoft. E ainda quando ele respira, ainda sai fumacinha da boca. Pô, fala onde vocês estão aí, galera. Pra gente se encontrar. Tô na base, né? Tô comprando roupinha. Tô comprando roupinha. Ah, estão na loja, pelo menos. Olha aí, cara. Essa roupinha de merda aqui, taca. A loja fica... Deixa eu botar o Gulaice de Capitão Mundo. É o mais experiente do time. Ah, você compra roupinha, dá o passo a passo. Tem que usar o uniforme? Ah, o Brizado tá usando o uniforme brasileiro aí. Pode usar, velho. Mas a nossa equipe era... O que é, Brizado? Ei, Nomad. Descobri uma coisa que você vai achar interessante. Da Ashe. Ah, tô ligado. Ah, eu tô aqui na loja. Ô, Gil. Eu tô aqui na loja, mas não tem ninguém aqui. Tô sozinho, ó. Vocês sempre compartilham o conteúdo de um jogo de vocês. Ah, eu tenho que... Eu vou ter que ingressar no jogo de vocês, velho. Eu achei que era só entrar no meu jogo. É, mano. Você quer o quê? Você já quer sentar na janelinha? Já é o seu piroca de pênis do caralho. Que bosta. Eu andando aqui tudo achando que os caras estavam aqui comigo, velho. Vamo lá, mano. Vai contratar um zagueiro pirocudo pra fazer dupla com Guivar João. Eita porra. Zagueiro fica grossa. Esse é o técnico. Deixa eu ver o tamanho da piroca. Tá contratado. O teste do vestiário é isso aí. O bastone é uma boa, velho. Eu acho que se for o bastone... O titã faz o teste do vestiário. Não, acho que é. 78 milhões de euros. Nem como. A gente vai ter culpa da Fall. Achei. Achei. Achei o contratado. Achei o contratado. Ah, não. Ele foi pro Talterra agora há pouco. Talterra não vai vender. O prefeito tem culpa da Fall do que comprar essa Sniper. Já tinha imaginado que ia dar nisso? O Brisado, ele nunca se contenta com o que ele pega, velho. Claro que se eu pego um lixo. Um lixo, eu só pego um lixo. Um lixo, eu só pego um lixo. Ah, agora... Agora achei vocês. Agora deu certo. Ô Brisado, bem com o Dio falou. Ô Brisado, compra o boné aí, o óculos de aviador aí e seja do nosso esquadrão, cara. Tô sem dinheiro. Tô sem dinheiro. Compreendi. Eu vou entrar nessa merda aí, eu vou ser o piloto nessa porra. Eu vou ser o piloto. Aqui não usa HUD, fi. Aqui cê não fica vivo um minuto, cê morre. Eu sou piloto, né? Meu irmão, eu sou o Maverick. Quando eu tiver aí pilotando, cê não me chama de Maverick. Se eu me chamar de Titã, eu vou jogar um helicóptero em cima. Eu tô falando sério. Eu vou jogar um helicóptero em cima. Ah, Titã, você não aguenta dois minutos no combate aqui sem HUD, fi. Ah, fala, meu amigo, eu já joguei Formula 1 sem frente. Relaxa aí. Bom, tem uma vaga aqui, se quiser. É só entrar com o Front Pass. Cê tem o jogo? Não. Então cê baixa o teste do jogo. O teste do jogo. Depois cê baixar o teste do jogo, a gente te convida pelo Front Pass. Aí cê consegue jogar de boa. Todo jogo. Vê, 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 vê. Eu tô falando sério, irmão. Se cê não me chamar de... Eu tô falando sério. É sem HUD, velho. Até o brisado desligou o HUD. Eu vou jogar o helicóptero em cima, porra. Não, mas cê tá ligado que é sem HUD. Até o brisado desligou, velho. Tá bom, cara. Tudo bem. Tudo bem. Tá bom. Vê, vê, vê. Eu já entrei em outras doenças da minha vida. Mais uma própria doença. Manda bala, então. Moleque, eu não sei quem contratar, cara. Não tem... Zagueiro. Ah, eu não vou comprar nada, não, galera. Eu tô de boa. Eu vou só mexer nas minhas habilidades. Você já previa isso? Queria poder vender negócio de arma. Não, mano. Eu quero pegar uma galhante. Ela compra. Tem como vender arma? Tem. Tem lá a parte de comprar e tem a parte de vender também. Ah. Isso eu sei, mas não tem como. Como não tem como? Ah, não tá aparecendo aqui. Eu tô sem habilidade. Deixa eu ver o que que eu posso mexer aqui. Ah, eu tenho que tirar o... O C4 colocar a granada, cara. Como é que ela não vende negócio de... Tem um espaço vazio pra usar? Olha, cara. Abriu um espaço aqui pra me usar na mochila. Aí sim. Então vai o C4, cara. Eu não sei a mochila de vocês aí, mas o meu abriu um espaço, cara. Não sei se foi uma habilidade que eu usei. Ah, o Dio falou. Habilidade. Mano, acho que eu vou ficar caçando o bicho. Ele falou que era... Vou contratar o pau, louco. Foda-se. Como que é a parada lá mesmo, Dio? Tem habilidade que você tem que pôr e tem habilidade que... É passível. Passível. Acabei de falar que eu vou comprar o pau e ninguém zoou, mano. Que isso? Não vai, cara. Véi, você compra o pau em médio tamanho pra ver se vai entrar no time, se faz o teste do vestiário? Tem que ser pirocudo. Tem que ser pirocudo. Ué, o nome do cara é pau, mano. Quer que eu fale isso aqui? Então, mas você não queria um pirocudo? Compra logo, véi. Tô zoando, porra. Pirocudo é jeito de falar, caralho. Agora é zoeira. Pegadinha, mano. Pegadinha. É pegadinha. E aí, galera? Liberou? Vambora? É, mano. Eu não sei o que eu vou fazer. Só se... Segue aí o... Vai ter que ser o Gabriel Magalhães. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Caralho. Os moços estão fazendo o que pode. Opa. Não é que não. É pra... É pra casa. Fui errado. Pra... Pode vir. Agora tá certo. Eu não acho que vou ficar caçando bicho pra juntar dinheiro. Porque ele é muito esse tal... É. Aqueles baús, cara, que tem grana, tá ligado? Mas passam da maneira mais segura possível. Esse era o sonho, mano. Esse moleque aqui era o sonho pra você ter um porrada. Uai, cadê o Dio? Cadê o Dio? Preciso ir falar com o boneco também? Vai ver se aparece Kutsen aí. Prontos pra salvar a Aurora? Não corta não, brisado. Deixa eu passar. O que é? Não, o Dio não viu ainda. Não, mas ele... Tem como ver. Ih, acho que cortou mesmo, hein. Já acabou? Não, acho que cortou mesmo, hein. Ele é. Acho que não. Ele deu só um... Um negócio pra gente. Que que foi que ele deu? Ouça a gravação. Ah, a gente tem que ir lá na loja de novo. É lá que tá o rádio. Não vai melhor, ele vai melhor que ele. A gravação tá lá na loja. É lá que tá o rádio. Tem a gravação aqui, cara. Tá aí? Então liga ela aí. Pra mim não tá vindo gravação nenhuma, velho. Ah, agora eu tô ouvindo. tanto. Se eram traidores. Eu não sei porque o Walker fez isso. Tá ouvindo aí, Dio? Uhum. Deve saber. Ele foi visto perto do porto. Você tem que correr. Tá. Ouvimos a gravação. Ele foi visto no porto antigo. Ele foi visto no porto antigo. Essa aldeia fica na província... Olha o meu inglês agora, hein. Warris Bay. Warris. Warris Bay. Warris Bay. Warris Bay. Fica lá. Fica aqui perto. Ela no oeste do mar. Marca aí, Dio. Marca aí. A província é o quê? A província. Ah, tá. A província, né? Tá. Fica ao longo da costa. Fica na costa. Em frente a uma ilha. É ali onde o brisado marcou. Minha irmã. Vaza aqui. É. Deixa um... Um ponto só aí. Estefop nojenta do... B. Pronto. Ficou o ponto B. Bora pegar o helicóptero e vazar. Ah, a gente tem que passar no bivar aqui antes. Eu vou jogar... Eu vou jogar só a primeira partida da pré-temporada aqui só pra testar o timezinho. Vai dormir porque eu sou um vagabundo. Vou dormir porque eu sou um vagabundo. Mas já, Tito? Tá cedo. Cedo. Três da manhã. Vamos, Dio. Pegar o helicóptero. É feriado amanhã, pô. Eu vou comer uma pizza de calabresa amanhã. Eu vou comer amendoim ainda hoje, véi. Cara, amendoim, eu tô com muita saudade. Faz um tempinho que eu não colo a amendoim. Eu adoro comer amendoim de madrugada, véi. É muito bom ficar de pau duro. Eu quero ser contratado pro time do Titã, véi. Titã, tem 18 e meio, duro. Mole, uns 13. Meu amigo, 18 é o que tu vai levar se tu vier pra cá. Olha a chuva que tá caindo, véi. Tá caindo chuva aí também. É, vamos fazer um grauzinho na moto aí. Fazer um showzinho. Fazer um showzinho de helicóptero então. Não, pega o helicóptero estragado, não pega o novo não. Se for fazer show de piso, pega o estragado. Eu ia pro lado de paraquedas, mas eu acho que o meu paraquedas pergou. Onde viu o cara aí? Turou meu pneu, véi. O show é chato, véi. Fazer um grauzinho. Ó a brisada. Explodiu o helicóptero. Aí, Diu, fica aí no meio e eu vou dar uma... Fazer um show aqui. Show quem tem? Ah, só o cara, ah, só o cara, véi. Que foi? Olha o show que o cara faz. Ah, você furou o pneu da moto? Deixa eu pegar uma moto nova aqui. O cara furou o meu pneu, véi. Ah, não deixou ele pegando fogo. Eu vi lá. Explodiu na montanha. Você conseguiu pular do helicóptero antes? Consegui. Ô, pular de paraquedas. Gente. Ó, empinando. Nossa arma não tem. Até essa arma não tem silenciador também. Eu comprei outra arma que não tem silenciador. Incrível. Mas não tem como você equipar o silenciador nela? Não. Lá no armeiro não tem como colocar um silenciador? Não, cara. Porque... Porque na... Às vezes tem missão secundária que você ganha acessório de arma, tá ligado? Então vamos embora, né? Vocês não quiserem fazer showzinho de moto? Que barulho foi esse? De granada? Ah, não. Tá jogando moeda. Ó, Antônio! Ó, enquanto não tem o Titã como piloto... Tem que vir você, brisado. Isso aí é pra chamar a atenção dos inimigos. Vamos. Vamos no bivac lá, brisado. Tem que fazer um monte de coisa. Meu Deus, o caralho. A gente só foi pra longe, né? Fugiu. Vamos no bivac, brisado. Eu tenho que fazer um monte de coisas. Eu bivaguei na frente. Que chuva, velho. Do lado uma... Um bagulho... Um salta-míssil. Ah, a chuva virou neve. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Onde que vai pousar aqui? Ali na pontinha. Olha lá, lá, lá na pontinha. É. Depois você assiste a live lá, viu, Titã? Pra você aprender como é que ele bota. Ah, meu Deus do céu. Vai ficar logo com o neve. Ah, não. Ai, ai, ai. Se a gente puxar o bivac e o deal vai junto, será? Meu time quase teve um infarto depois que você falou isso. Olha esse gráfico, velho. Meu Deus, fiquei perdido por causa da nevagem que eu passei. É, tá caindo bastante neve aqui. Eu fiquei perdido. Tem que seguir o fogo, velho. Eu também... Ah, eu acho que eu achei o fogo. Ah, fica saindo umas brasas. Cara, aqui do lado. Aqui eu achei um pouquinho mais fácil. Ah, eu acho que puxou o deal sim, porque puxou... Me puxou. Onde é que você puxou o bivac e o amigo puxou? Na hora que você entrou, eu nem precisei fazer nada. Já entrou direto, cara. Deve ser porque eu tava perto. Que isso, meu time crie as jogadas, mas tá difícil de botar essa bola... Ah lá, o Jill tá no bivac também. Sim. Voltou já, Jill? Eu vou pegar o meu amendoim. Vocês vão fazendo as coisas aí. Eu vou comer. A alimentação é muito importante. Entupi de amendoim de três da manhã. Cara, a gente vai matar o Walker, velho. É o final do jogo, eu tô achando. Eu acho que é o final. Só que depois tem a... Se você entrar no mapinha lá, tem a missão 2. Que daí não tem nada a ver com o Walker, tá ligado? Aí é outra missão. Não sei se é DLC... Eu vou comer, comer, comer. Começou a mão de ontem. É galera, tá na hora da gente começar a coletar os bagulho, porque... Tá ficando pouco. Plantinha, tá ligado? Agora que é hora de começar a pegar os bagulho. Na hora que vai zerar o game. É porque tá ficando vazio aqui, velho. Não, aqui eu tô pronto já, hein. Tá bem. Vambora, não vai dar nem tempo de pegar o amendoim, velho. Então vai lá, cara. Não, vambora. Não, vai lá, cara. Não, agora eu quero que você vá lá, cara. E aí, eu não consigo cancelar a saída agora, vocês conseguem? Ah não, eu só tô como pronto. Ah, é o Brizado que comanda. Ele que entrou. Já eu volto aí. Boston. O nome do cara é nosso irmão. Nossa. Nossa. Que golaço do Gavi, cara. Que isso. Beleza, mano. Então cala a boca aí. Vai tomar no teu cu, seu pedaço de cocô. Conversa aí saudáveis. Ah, óbvio. Tubarão Pessoa com as mãos postas. Tubarão Pessoa com as mãos postas. Do Riacho. Vivac Riacho Adelaide. Convide-se a três amigos com a versão 1 de teste para jogarem com você sem limite de tempo. Veja. Então cala a boca. A mamãe. Vou deixar uma próxima. Ou as mãos postas. Veja, oi. Veja. 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 Tem que baixar isso aí, tipo. Só que eu acho que tem que fazer o início da campanha. Ih, mano, o Win com o cu fez o gol, mano. Mas e com a pé? Será que ele faz também? E com a moda você faz? Não. Me mataram o carro já, acabou o jogo. Pode sair, brisado. Sim. Dio, sabe por que você não conseguiu saltar lá naquela hora? Sei. Por que? Porque não correu, né? Tem que correr. Eu não sei, mano. É porque tem que correr, Dio. Tem que achar um local onde você consiga correr. Tem que dar palco aqui? É. Tem que ser um local, Dio, que você tem que vir no embalo, tá ligado? Correndo. Aham. E você foi andando. Ih, é goleada. Rapaz. Bora. Humilhante em Atlético de uma vez. A moeda funciona até na neve. Daí não, né? Ubisoft. Aí não, Ubisoft aí forçou. Pô, aqui dá uma print, hein? No helicóptero aqui, hein? Olha isso. É, exatamente. Vamos tirar uma print aqui, nós três? NPC fala bom dia, Pato. Porra, isso dá uma print, mano. Caralho, ô Dio, você tá emprestando o poder do Xbox Series X aqui, velho? Porque onde você passou fez... Deformou aqui, velho. Só que só em dois lugares, tá ligado? Eles tomaram o cartão vermelho, velho. Não sei se foi bug, mas deformou onde você passou ali, velho. Aqui, aqui. Dá uma print boa, galera. Aqui no cantinho, ó. Cuidei pega o vale lá embaixo, tá ligado? Acho que é aqui, ó. Ah, brisado. Cê vai estragar o nosso helicóptero, é isso? É desativado só. É, deixa a print pra lá, vamo embora. Que milagre é esse? Acabou que o nosso helicóptero explodiu. Ah, não, velho. Tem que dar um tranco. Vai lá e vamo lá empurrar agora, né, velho. Ah, não, velho. Ele não fez isso, velho. Ah, pudei que pariu, velho. Só faltava, velho. Deixa eu ver o mapa aqui. É, é só seguir reto, velho. É lá na costa. Quando eu chegar ao mar, é o local da missão. Deixa eu me exposto. Pô, vamo lá. É longe, é uma viagem. Como que é, Dio? Tchic, 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 tchic. Tô tomando o cu, velho. Pô, a gente podia... Prolar o gasto, né? Jogar esse negocinho, ó. Ele pode falar, gasto, pilota aí. Sem ele ver, tá ligado? A gente joga o bagulho sem ele ver. Depois falo pra ele, ô pilota aí, gasto. Isso aí, MK2, agora é mais. Pô, desce aí, viado. Esse MK1... Aí, ia ser amarrado. Ele, ia amarrado. MK é a... escala das árvores, né? Tá. Essa aí, viado. A gente vai levar tira de bomba. Vai doar, rente as árvores. Vai doar aqui, ó. O próprio jogo dá a dica. Ele fala, vou e rente as árvores. Vou e rente as árvores. Agora é perto. Não, Brisa. Tô falando sério. O próprio jogo dá a dica. Vou e rente as árvores. Vou e perto das árvores. Fala. Ah, qualquer coisa eu pulo, eu quero um paraquedas. É, só que agora a gente tá perto do chão, né, Dio? Não dá nem pra usar paraquedas, mas... Não dá. Não dá. Ó o trem lá, ó. Sim, trem. Vai entrar no túnel. Como é que vocês não caem? Como é que vocês não caem? Olha aí, ó. Tá grudado, né, velho? Tem uma pardinha segurando ele lá. Pô, isso mesmo é um frisado. Eles colocam um cinto de segurança, os caras que sentam ali, né? É. É com magnética, velho. Ouro do inferno. Ouro do inferno. Ouro do inferno. Ouro do inferno. Olha lá, olha lá. Aquela é a ilha. Ouro do inferno. Mordeu ali uma cena. Não cadê ele nenhum, velho? Ouro do inferno. Tá se empregando. Chupa cu. Chupa cu. Ouro do inferno. Aí, já, velho. Então, a ilha é ali, mas eu não tô vendo a base do lado dela. Aí, aí. Poxa, essa cidade velha aí, né? Essa cidade velha aí? E o frisado vai descer no meio mesmo? Não sei se vou dar um drone nada. Eu tô vendo uns 30 carinha lá dentro, velho. Drone, só usa drone que ele acha. Drone de reconhecimento. A gente tá toda vez que ele vai tentar no mapa do site. A gente vai ver quantos caras tem. A gente vai sair tacando o drone, pô. Não, tem jogo e tem jogo, pô. É... Calma aí, brisado. Deixa os caras te ver não, vamos dar uma olhada com o drone. Ver quantos que tem, mais ou menos. Meu Deus, que negócio horroroso esse aí, né? Isso que o cara vem na rua aqui, caramba. Falei pra você esperar. Você foi localizado? Espera! Ah, o cara parou o carro pra atacar alguém lá. Pronto, foi. Sim. Vocês vão deixar o corpo dele aí? Você vai usar a call tática. Ah lá, lá! Desce, brisado. Vai pra estrada e pula na terra. Nossa, deu certo o brisado, foi embora. Eu consegui camuflar com a terra, né? Eu estou no asfalto. Tá, galera, vem pra terra aí, camufla e vamos ao drone pra ver o que que tem aqui. Vamos ver o que que tem aqui, galera. Não vamos chegar entrando com tudo, não. Só mãe e só tia. Beleza, vamos chegar entrando com tudo. Ó, eles estão concentrados lá no centro. Tão. Tá na roca, vai ter uma roca. Só mamãe. Tem pé no montão, é. Acho que eu já achei o Walker, cara. O Walker tá ali no meio, não tá? Essa porra, brisado. Não? Não lembra, cara. Tem pé no montão. É. Qual que é a missão mesmo, Gil? Falar com esse... Acho que esse cara que eles estão cercando ali é um ovo desertor, tem que falar com ele. Vamos jogar, vamos jogar mais aqui. Ele não pode morrer então, né? Parece que não. Ah, tem um, dois, três, quatro. Quatro caras, né? Um quinto separado ali. É. E tem mais alguns andando, vagando pela vila. Não, o negócio é matar todo mundo. Essa é a missão. Eu contei só cinco ovo, velho. Só ali no centro mesmo? Só que é. Três no centro e dois do lado, viu? Ah não, tem um mais longe lá. Que que você acha, estratégia? Chegar atirando? Sniper? É. Chegar mais... Chegar com sniper antes, né? Eu tô aqui na praia aqui. Eu tô aqui na praia, vou sem ficar todo mundo aqui. Qual a estratégia? Chega perto da bala. Fechou então, bora. Você tá com meter bala? Não sei onde estou, não sei quem eu sou, você queria meter bala. Só que avisa antes de meter bala que a gente ainda não chegou pra te ajudar. Aí pronto. Carioca do like. Um aaa. Um aaa. O cara acabou de escrever a motivação. O cara já mandou bala, pá. O cara não avisa. Já, eu vi. Não avisa que é foda. Aí os cara saem do alvo, ó. Era pra gente levar pelo menos três se ele acudasse, tá ligado? Pega pra um defraud. Aí os cara saem do alvo, ó. Era pra gente levar pelo menos três se ele acudasse, tá ligado? Não. Os cinco parece que se multiplicaram, Gil. Não, os cinco era... Ali é a hora que eu falei. Pode juntar a galera aí. Eu não posso nem me reviver porque eu tô na água. Consegue ir lá, Gil? Já deu, já deu, já deu, já. Só conversar com o cara. Toma, ajuda o brisado lá pra ele não precisar morrer. Converso com o cara aí que eu vou ver se eu salvo ele. Ah, na água não salva não, brisado. Tô tentando te empurrar. Uh! Caraca! Sumiu. Bugou na água, velho. Chegou até a desaparecer. Brisado! Caiu até da cal. Ah, você é chato. Puxou o filminho aí? Puxou. Que cara perturbada é essa? Tá fugindo ou perseguindo alguém? Aproveita pra rir agora. Já bateu de frente com aquele filho da puta do Walker? Hã, droga. Uns tempos atrás ele pegou uns de nós, burlando as regras. Historinha. Já ouviram aquela que... Sonista adora historinha. A Chapeuzinho Vermelho vai passear na floresta? Só que dessa vez, ela já tinha lido a história. Aí ela trouxe uma arma bem, bem grandona. A cara do Walker, velho. E agora eu vou aprontar com você a noite toda. O Walker tá querendo comer ela, velho. Aí a Chapeuzinho. Puxa a armadilha. Que cara? E ela levanta a saia. Daí ela fala bem assim. Ela tá até com tique, ó. Nem pensar. Não para de defender ela, velho. Você vai ter que me comer. Que nem no conto de fada. Atenção! Coloca a ordem na casa aí, carai. Ele tá com a mulher dele? Estão se divertindo. Ah, tava que nem essa cal aqui, só putaria. Ele colocou ordem na casa. Quando o mais antigo entra na sala, todo mundo em pé. Ah, pica grossa aí, Titã. Cê vai gostar. O dublador do Walker é o mesmo dublador do Fast, do Irs. É verdade. E você ser um monte de bosta desprezível? Deixou aquela mulher pegar a sua arma. O cara deixou o civil pegar a arma dele, velho. Tava tentando relaxar, senhor. É porque ele se viu no espelho e falou é melhor essa arma não ficar cozida. Então, tá. Desculpa. Não deveria atrapalhar. Já que vocês só queriam relaxar. E a pistola não está carregada, senhor. Precisa atenção. Deixei de tique, né, Gil? Você percebeu? Falta a mão. Os caras fizeram até os tiques faciais, velho. É o... Eita porra! Isso, Walker! Ah, eu preciso dizer! Parece que está carregando assim! Eu acho que o Walker, ele não é o vilão. Ele é o mocinho, velho. Por que ele salvou a Amazônia? Por que ele salvou a Amazônia? Por que ele salvou a Amazônia? Você acha digno do meu campo de batalha? Vamos ver. Ele salvou a Amazônia do ditador Bolsonaro. Ele salvou a Amazônia do ditador Bolsonaro. Vamos ver. É, primeiro tempo zero a zero. Quero ver! Eu acho que vai... Não sei se eu pegar pra tentar... Vai ficar... Vai ficar sempre a zero, Gil. Porra! Vai! São vocês três querendo ganhar de mim no Gear Zone. Um segundo, um x1. É verdade. Atá! É verdade! Atá! Hahahaha! É verdade! Agora que neste. Hahahaha! 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 Carai, velho! O cara arrebentou os cara velho. Do top squadrão. Hahahaha! 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 E você acha que o cara é um mocinho, assim? Ele acabou com a putaria, né, velho? Eu acho que ele é um mocinho. O cara chega e mata uma galera porque os caras estavam tomando uma pinga. Que ele é uma meteção. Que nem ele. Era correr ou morrer. Titã, o cara matou praticamente 80% sem corte marcial. Como que é? Qual que vocês vão escolher? O Walker não se importa com o procedimento, falou? Ah, não mesmo. Ele matou 80% do esquadrão, Titã. O Walker é um cara com uma ideia bem clara do que um soldado americano deve ser. Essa não é a única linha que você faz. Tá chovendo aí ainda. Qual é o plano dele? Tá chovendo para lá. Chegou aqui já, velho. Chegou aí? Chegou agora. Foi forte, mas sem vento. Isso que é massa, velho. É no sul. Aí tá com vento? Só tô te falando isso porque assim meus amigos nem precisam de caçar. Peraí, Dio. Deixa eu te perguntar uma coisa então. Ah, gente. Para, velho. Tá chovendo aí. Aqui tá chovendo. Vamos ver. Vamos ver. Ah, para. Olha o Noyer. Vamos para o helicóptero. Para de troll aí, brisado. Vamos para o helicóptero. Para, brisado, caralho. Tem que fazer agora? Vamos ver. Confira informações na página do Tenente e Coronel Walker. Coronel Tenente, não sei. Foto da base de Shark. Essa é uma foto da base Shark dos Rolfs. O Bayer vai meter dois ataques e vai fazer dois ergols. Parece ser uma antiga base de submarinas... Nossa, é ridícula, mano. Parece ser uma antiga base de submarinos da Guerra Fria. Acesse somente por barcos. Acessada somente por barcos. Ilha Silva aqui embaixo. É isso, cara! Ah, vai. Eu vou reiniciar o jogo, mano. Marca aí, Dio. Calma aí. Eu fiz isso nesse modo carreira ainda. Nossa, eu já não sei o jogo. Calma aí, palma aí. Lê de novo o que você falou aí. Eu botei sem querer para botar no resultado. Meu time virou. A base Shark pode ser vista de uma torre do Pico Albatroz, na província de Ilhas Hill. Beleza. A Ilhas Hill aqui é o Albatroz. Make fair Albatroz Pico. Marca aí, Dio. Aqui é o Pico Albatroz, galera. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Você clicou em cima de um bivac, alguma coisa? Não, eu não. Não. O jogo caiu? Você fez alguma coisa, brisado? Fez alguma coisa, brisado? Não, eu estou aqui. É, eu escutei o barulho do helicóptero. Ih, não estou mais com vocês. Eu estava olhando o mar. Ah, eu não cliquei em nada também? Está dando eco aí, Tito. Ah, minha vida, velho. Não estou mais com vocês, não. Parou, parou, parou. Espera aí, brisado. Fica no helicóptero aí. Já a gente volta aí. Parou. Parou. Obrigado, obrigada. Obrigado, sua mãe. A Ubisoft simplesmente tirou eu e o Dio do jogo, velho. Fomos banidos. Banido? Você já voltou, Dio? Ainda não. Mas que desfalha de servidor. Vou ter que entrar de novo. Ingressar no jogo do brisado. Ué, meu jogo carregou agora do nada. Banido? Não dá para ingressar no jogo do brisado. Não. Meu Deus. Espera aí, brisado. Não sai, não. Não vamos perder esse helicóptero, não. O jogo é um cara boa de carregar, seu animal. E tem gente que reclama do Ubisoft ainda, ó. Não é bom. Caiu para todo mundo, então. Eles já falam uma coisa jogando Rainbow Six. Caiu o servidor para todo mundo. Esse é o tal jogo? Mano, que é o som da manhã. Agora que a gente estava pegando gosto pelo jogo, velho. Ah, vou fecher o jogo. Estou pegando onde? Porque eu gastei dinheiro em uma área no último. Ô, Dio, você viu o Walker lá, velho? Você acha que aquilo ali não é mocinho? Os caras lá na putaria. É, velho. Eu vou te dar não sei o que lá. O que é isso? O cara já chegou colocando ordem, velho. O cara é cuzão. Não é devia ver, pá. Tu é maluco, mano. Ah, para, mano. Meu time só quer perder gol, velho. Meu Deus do céu. Eu não achei ele cuzão, velho. Eu achei que ele quis colocar ordem, tá ligado? Só que ele exagerou. Sim. O negócio é colocar ordem matando os caras. É, botar ordem para o confundo. O cara está ali morto. Ah, você entendeu, né? Ah, velho. É, galera. Eu acho que a gente... Por hoje acabou. Porque eu estou tentando conectar no servidor. Diz que não tem contato com o servidor da... Não, alguém tem que desligar o jammer do mute lá no servidor do Ubisoft. Never exato. Sim. Eu sei que você caiu também. Deve ter caído. Conseguiu entrar, Gil? Não. Então caiu. Já era. Vamos para o Gears, Gil. Dormir não é uma opção. É isso que você está me valendo. É, oxe. Não era para jogar hoje? Jogar, porra. Feriado. É, não está conectando. Será que tem que sair do jogo? Vou sair do jogo. Às vezes é... Às vezes é só sair do jogo e entrar de novo. Não é, eu fechei. Ah, então é servidor mesmo. Encerrar a live aqui, então. Always all. Vamos para o Gears, Gil? Esse outro ao junto não vai fazer live de Gears, não? Ah, não sei. Vai que a gente começa mal. Eu não consigo que você abriu. Ah, o quê? Você só faz live quando você está jogando bem? É, é, é a sua coisa. É, por isso que ele não faz live de Gears. É, eu estou enrolando. Então vamos para o Gears, então. Só para te contrariar, já vai ser na mesma live ainda. Não, vai. Abre outra aí, para deixar o vídeo separado. Então está bom. Putz, então o jogo resetou de novo. Caralho, não perderam o gol na cara. Deixa eu desligar essa live aqui. Então.